Oi. Boa noite, boa tarde ou bom dia, conforme nos estejam a ouvir. Bem-vindos a mais um podcast do Comboio Suburbano. Como sempre, se a burguesia tem o expresso também à noite, nós temos o Comboio Suburbano para apresentar as opiniões da classe trabalhadora. Eu sou o João Vilela, mais uma vez na apresentação, por excelentes razões, porque o Lucas Faria continua a estar num grande momento da sua vida e não pôde assumir a apresentação hoje, então cá estou eu para assumir a apresentação deste podcast sobre as autárquicas, onde teremos a participação de um convidado especial, o Hugo Arsénio, a quem eu aproveitei já para agradecer ter participado connosco nesta análise. Antes de passarmos ao debate propriamente dito, aqueles recados habituais, se nos estiverem a seguir no YouTube, deixem o vosso like, subscrevam o nosso canal, aproveitem para partilhar este podcast com os vossos amigos, para que eles possam, enfim, saber as nossas opiniões e conhecer o nosso projeto. Estamos no Facebook, em facebook.comboiosuburbano, Estamos no Twitter, Comboio Suburba 1, estamos no Instagram, Comboio Suburbano Podcast, se quiserem entrar em contato connosco, temos o e-mail Comboio Suburbano Podcast, arroba gmail.com e vamos ter este podcast disponível em todas as plataformas de podcast no mais breve tempo possível. Comecemos então a nossa discussão sobre as autárquicas, que foi ontem, domingo, dia 26, se a mora e não me falha, as autárquicas para, enfim, mais umas eleições autárquicas agora de 2021. Essas autárquicas foram marcadas por algumas constantes, por algumas mudanças, por algumas transformações que vamos aqui analisar. Há novos partidos em campo, há velhos partidos em campo, há uma série de detalhes que vamos então passar a analisar os três e, enfim, vamos talvez seguir a ordem do pódio das autárquicas na nossa análise, não é? E começar então por analisar o primeiro classificado, o PS, que chega ao fim destas autárquicas, com aquela, enfim, eu pelo menos fiquei com a sensação, e vocês logo me dirão se concordam comigo ou não, de que o PS vence estas autárquicas, mas não convence as pessoas. Ou seja, o PS consegue, de facto, ser o partido com mais câmaras, o partido com mais votos, o partido que vai voltar a levar à Associação Nacional de Municípios, não é? A presidência, portanto, é o partido que tem mais presidentes de câmara e mais autárquicas, mas a impressão que me dá é que já se sente ali no PS alguma fragilidade, sobretudo com algumas das perdas que teve e, muito concretamente, com a perda de Lisboa. Eu não sei se tu concordas comigo ou se tens outra opinião sobre esta matéria. Então, boa noite, não sei se penso que me conseguem ouvir, certo? Ok, presumo que estejam a ouvir-me. Bom, eu sou uma espécie de, digamos, já agora fazendo a analogia, sou uma espécie de Clara Ferreira Alves, documentariado alternativo, mais no sentido em que narcísico e com muitos maneirismos. Mas agora, fora de brincadeiras, indo ao tema, e à questão que colocaste neste caso relativamente ao PS, que é o primeiro tópico em debate, eu penso que, no caso, acho que as eleições autárquicas são uma coisa um bocadinho à parte das outras, por várias razões. E parece um bocado aquele clichê que a gente ouve sistematicamente no documentariado dominante, mas, na verdade, nós estamos mais do que... É verdade que podemos fazer extrapolações nacionais destas eleições, mas acho que existem casos e existem casos. E eu acho que o PS é um desses casos, em que cada caso é um caso. E isso não se aplica a outros partidos, em que iremos lá mais à frente, mas eu acho que o caso do PS é um desses casos. Eu penso que as vitórias que o PS teve em uma maioria significativa dos municípios, se não me engano, eu penso que no computo geral perdeu apenas meia dúzia de câmaras, manteve sensivelmente a proporção que tinha há quatro anos atrás. O impacto parece maior, na minha perspectiva, por causa da derrota em Lisboa. E eu penso que a derrota em Lisboa tem que ver com... Vai lá... A demografia e as escolhas. Não só a demografia da cidade, não é? Mas as escolhas que o próprio PS tem feito na gestão autárquica da cidade, e nacional, naturalmente, ao longo dos últimos 14 anos. Eu não tenho tanta certeza se, ao contrário de alguns conselhos, ao contrário de outros conselhos, em que eu acho que possa ter sentido efeito positivo ou negativo a dominância, a hegemonia que António Costa teve durante a campanha eleitoral e a chantagem eleitoral clichê que fez com os eleitores relativamente à abazuca, eu acho que no caso de Lisboa isso não se aplica. A sensação que eu tenho... Eu não vivo em Lisboa, eu vivo nos subúrbios. Sou uma Clara Ferreira Alves do subúrbio. Eu vivo na margem sul do Tejo, mas trabalho em Lisboa. E a minha sociologia... Os meus amigos estão todos em Lisboa. Passo a maior parte da vida em Lisboa. Portanto, a minha visão é um bocado... A minha percepção das coisas é um bocadinho diferente, talvez, daquilo que seria expectável. A sensação com que eu fico sempre, não só agora, mas dos últimos tempos, a percepção que eu tenho da mudança de Lisboa é que deve-se, sobretudo, um cansaço da máquina do PS e das escolhas que o PS tem feito, nomeadamente... Na prática, aquilo que aconteceu é que o PS está há 14 anos a aplicar um programa que a direita queria ter aplicado em Lisboa. As alterações que nós conhecemos... A Lisboa que se tornou atualmente, claro que vem muito atrás, muito atrás, não se resumem as escolhas que foram feitas nos últimos anos, mas existem dois, três momentos preponderantes nos últimos 10, 15 anos, um dos quais tem a ver com... Eu não me saio da memória mais. O Adolfo Mesquita Nunes, enquanto secretário de Estado do Turismo, não foi vendido, foi prostituído a cidade de Lisboa a tudo o que era... Aliás, todos nos recordamos de ver Lisboa na monócle e a tudo o que era publicação de a melhor cidade do mundo para isto e aquilo outro e para cagar e para... Ai, peço desculpa suas eras neiras, mas eu sou... Não te preocupes. Normalmente não costumo ter filtros, mas agora estava... Esse foi um dos primeiros momentos. Aliás, foi um dos momentos preponderantes naquilo que foi... Já tinha começado antes disto, na verdade, mas a grande mola propulsora foi a ação governativa, aliás, que começou, na verdade, com a Lei das Rendas da Cristas. Continuou com aquilo que foi a ação governativa do Governo de Passos Coelho, nomeadamente com aquilo que foram as ações do Mesquita Nunes, que desmultiplicou-se em tudo o que era tentativas de prostituição da cidade de Lisboa com paraíso turístico. Acrescendo ainda a questão dos vistos gold, foi criada também nesse contexto e nessa era... Essa dourada, os vistos gold, era dourada para determinada classe, naturalmente. E o PS limitou-se a cavalgar, a surfar a crista que foi criada nessa onda e seguiu esse modelo sem qualquer desvio. Portanto, o PS está na prática há anos a fazer aquilo que a direita queria ter feito. O que aconteceu nesta noite eleitoral foi que... E a percepção que eu tenho, nomeadamente, das pessoas que me são próximas, cá está, da sociologia que me é próxima da cidade de Lisboa e que não faz parte, que são as pessoas, na verdade, mais próximas de mim, como dizem, muito do ponto de vista afetivo, mas que não partilham, muitas vezes, em grande medida, não fazem parte do meu campo ideológico, portanto, eu absorvo muito delas também e isso contribui para a minha visão daquilo que aconteceu em Lisboa. Há um desgaste muito grande daquilo que é a máquina do Medina. A percepção que eu tenho é que as pessoas veem o Medina como... O Medina e as pessoas que estão em torno dele como de uma soberba e de uma arrogância gigante. Isso desgostou um determinado eleitorado liberal, burguês, crescente, na cidade de Lisboa, que o PS e que a direita expulsou, vai expulsando sucessivamente para as periferias e para os arrabaldes e para lá dos arrabaldes e para lá dos... Assim sucessivamente. Isso depois explica-me muitas outras coisas e podemos falar muito provavelmente mais à frente. Para mim, a derrota do Medina tem que ver sobretudo com isto. E eu não acho que a vitória do Carlos Moedas esteja ainda à frente ao PSD, mas apenas fazendo aqui um paralismo. Ou seja, eu acho que a vitória do Medina, a derrota do Medina, peço desculpa, e no fundo a vitória do Moedas tem que ver sobretudo com um... É de mérito do Medina. É de mérito o desgaste do Medina. Portanto, existe uma correlação destas forças na cidade de Lisboa. Depois, restando no compito geral, eu não estou a par daquilo que aconteceu em Coimbra, porque não conheço a realidade de Coimbra. A Madeira e o Funchal é outra realidade que nós sabemos como é que é a preponderância do PSD na Madeira. E aquilo que foi o desastre ou a percepção que muitas das pessoas têm na Madeira do desastre e aquilo que foi a gestão de uma espécie de geringonça madeirense. No resto do país, eu penso que tem que ver muito caso por caso. O caso da Almada, por exemplo, eu confesso que fiquei surpreendido não pela vitória da Inês de Medeiros em Almada, eu estive sempre na dúvida se o CDU conseguiria recuperar a Almada ou se a Inês de Medeiros ganharia por uma margem mínima. Na verdade, não foi isso que confirmou. Ela teve praticamente 40% e o CDU 30%. Foi isso que me surpreendeu, na verdade. Mas eu penso que isso tem que ver com precisamente o que estava a falar há pouco, com alguma sociologia de Lisboa que foi sendo expelida para algumas das periferias de Lisboa e que nunca votou na CDU, não votou no Bloco de Esquerda em alguns dos casos. Depende das simpatias que possa ter momentâneas. E eu penso que foi isso que justificou também, para além de outros fatores, para além do demérito da Dores Meira, cuja prestação nos debates foi miserável, da minha perspectiva. Aquilo não dizia nada. A prestação da Dores Meira nos debates foi o legato, eu e a minha equipe e o legato que eu fiz em Subal. Isso não diz nada às pessoas naturalmente, independentemente das pessoas a conhecerem de eventualmente elas viverem em Almada. E como há uma população da Almada crescentemente, apesar do Conselho da Almada ter, eu falo da Almada porque é a realidade mais próxima de mim que eu conheço, sobre este tema. A Universidade da Almada continuar a ter e a crescer em termos de bolsas de pobreza e de exclusão social, há paralelamente um crescendo de uma classe que é trabalhadora, que não é necessariamente burguesa, ou que é trabalhadora e que acredita que é burguesa. E portanto não vai votar na CDU e prefere votar naquilo que é uma espécie de deslumbramento liberal que a Inês de Nadeiros apresenta e que representou ao longo deste mandato. Eu acho que isso, eu não vou não alongar mais, não quero roubar o tempo a vocês, mas isto é apenas para dar a minha perspectiva introdutória de que eu acho que o PS ganha, sim, mas para mim o caso do PS tem que se ver conselho ao conselho caso a caso, ao contrário, por exemplo, do Bloco de Esquerda ou do Chega em que pode-se fazer uma leitura nacional, no caso do PS eu penso que essa leitura não pode ser feita. Pronto, relativamente ao PS era esta a perspectiva que eu queria deixar. Vou passar então a vocês. Muito obrigado. Realmente, já que falaste da Clara Ferreira Alves, o Pedro Marcos Lopes que é do Porto, portanto, se tu és a Clara Ferreira Alves deste debate eu vou ser o Pedro Marcos Lopes porque sou da mesma cidade, bem entendido, por mais nada, e porque sou tão barrigudo quanto. Ele costumava dizer uma coisa aqui há uns anos que tinha a sua graça que era que em Portugal há três partidos reais, há o PCP, há o PSD e há o PS e os outros não são partidos, são marcas. Portanto, quando a gente analisa o PSD, o PS ou o PCP possivelmente a gente pode analisá-los no concreto da sua realidade local como é que é o PSD de Vila Real, o PSD de Lisboa, o PSD do Porto, porque eles existem, eles têm vida própria nessas cidades, assim como o PS, assim como o PCP, coisa que provavelmente não acontece no caso do Bloco e também não acontece no caso do Chega, mas não nos vamos adiantar e eu vou fazer a mesma pergunta ao Saúl. Que impressão é que te deixou, Saúl, o resultado do PS nestas eleições? Achas que ganhou, achas que não ganhou, achas que convenceu, como é que, que impressão é que te deixou o PS no fim desta noite eleitoral? Bem, o PS ganhou tudo aquilo que não precisava e perdeu a única coisa que tinha que ganhar, que era Lisboa, basicamente. Não que, obviamente, que se o PS perdesse todas as câmaras ou mais de metade das câmaras ao longo do país e ganhasse Lisboa não seria considerada uma vitória, mas tantas pudessem ser perdidas que não Lisboa e que não desta maneira. O desgaste do Medina existia e existe. Aliás, Medina já começou a desgastar. Medina está naquilo a que se possa chamar... Acho que há dois cenários de ficção que normalmente se usa esta expressão, que é andar a tempo emprestado, que é nos filmes sobre a máfia, quando o padrinho já te mandou matar, mas tu ainda estás vivo porque os capangas ainda não chegaram até a ti, ou na ficção científica quando encontraste um modo qualquer de prolongar artificialmente a tua vida. E o Medina, de uma maneira ou de outra, ou numa leitura ou noutra, estava a tempo emprestado, desde que foi... desde que assumiu a presidência, portanto, por ser vice-presidente de António Costa. apesar de ter, portanto, o carisma de uma sardinha congelada, portanto, conseguiu ir renovando mandatos sempre, sempre a diminuir. Recorde-se que também o último mandato de 2017 é segurado pelo PS em Lisboa também muito por demérito da direita, demérito e divisão da direita, e chegou uma altura em que alguma coisa tinha que acontecer, portanto, ou a direita ia com tudo, o PS estava com o máximo de saturação de eleitorado em relação ao seu projeto e à sua entourage, como se diz, portanto, Medina e os que o rodeiam, mas há uma série de fenómenos que se pode até mais uma vez, gostava que tivéssemos o Lucas aqui connosco exatamente para isso, fazer a comparação com o Brasil, portanto, os brasileiros que me perdoem, eu vou comparar Lisboa com São Paulo, péssima em sua desculpa, mas a questão do último mandato do Fernando Haddad, por exemplo, acho que pode ser comparável, o Haddad era um prefeito que governava sempre pelas, não pela esquerda, porque ele literalmente faz parte de uma direita quase autodeclarada do PT, não pela esquerda, mas pelos caminhos das ONGs, dos relatórios das Nações Unidas, portanto, tudo aquilo que a burguesia bem pensante, a pequena burguesia bem pensante considera que se deve fazer para gerir uma cidade, portanto, questões de capitalismo verde, questões de sustentabilidade vista, de um ponto de vista não anticapitalista, portanto, e aí as questões das ciclovias, da diminuição da velocidade nas vias internas urbanas, que, diga-se, mais que uma questão política, é ali uma questão mesmo de sobrevivência, de vida e de morte em algumas cidades, mas que, a certa altura, esse modelo, esse modelo de seguir, não à risca, mas pelo possível, essas orientações do que é que deve ser o urbanismo numa cidade do mundo moderno, tocam contra um outro setor da burguesia, um setor que é declaradamente reacionário, declaradamente direito, que considera tudo isso aberrações, basicamente, considera toda a tentativa de se pôr em casa a primazia do carro próprio, de limitar, de alguma maneira, a movimentação do carro próprio nas cidades, considera tudo isso aberrante e atentatório dos seus direitos individuais, portanto, são aquelas pessoas que acham que andar de carro dentro de uma cidade é um direito inalienável e não um privilégio ou não um acidente histórico relacionado com a forma como o Ocidente fez o urbanismo numa determinada período histórico. Portanto, essa foi uma das questões, é talvez a questão em que, de um ponto de vista pequeno-obriguês liberal capitalista, o Medina menos merece perder, realmente perde por se confrontar com uma visão totalmente reacionária do que é que é o urbanismo, pois há a parte em que ele merece e merece há mais tempo do que atualmente, portanto, a governação da cidade de Lisboa a certa altura feita em função do turismo, da recuperação urbanística mais estética, muitas vezes mais estética do que outra coisa, que começa sempre a dar essa primazia a recuperar os prédios, a arranjar mais e mais proprietários privados para recuperar os prédios e trazendo o que traz cada vez mais para Lisboa uma população de habitantes e de proprietários que vê o mundo do ponto de vista de um proprietário e não de um inquilino, de um pequeno empresário ou grande empresário e não de um inquilino trabalhador. Portanto, essa população acaba, e aqueles que votam com eles, pensam como eles, acabam por dar à Medina aquilo que ele quase parece que pediu para ele próprio, basicamente. ao privilegiar esse andamento econômico para Lisboa, usando para isso um partido que por alguma razão continua a ter socialista no nome, ele acaba por trazer a governação daqueles que declaradamente são dessa linha política e dessa faça hamburguesa relativamente ao urbanismo e ao governo e à governança das grandes cidades. E agora teremos uma governação que nesses aspectos, nos aspectos da questão da sustentabilidade, da mobilidade e da questão ambiental, vamos ver até onde é que ele conseguirá levar esse reacionarismo. Vai ser, entretanto, o confronto depois entre o que é o Moedas quando precisa de fazer campanha para o ACP e o Moedas a governar uma cidade em minoria e uma cidade que precisa daqueles pergaminhos todos do turismo das grandes publicações do turismo para continuar a receber turistas vai ser interessante ver essa confrontação e no caso da questão da gentrificação a gentrificação vai continuar como continuaria com o Medina com a grande diferença talvez de que com o Moedas haverá menos a perceção de que a gente a perceção moral mais moral que outra coisa ou moralista de que a gentrificação é uma coisa má o Medina e a sua entourage pode dizer que a gentrificação é um mal necessário e não fazer nada contra ele o que é na prática a mesma coisa o Moedas e a sua entourage dizerem que gentrificação ser uma palavra ou é algo bom ou é algo que eles nem sequer sabem o que é ou quando ouvem falar disso mais uma daquelas palavras inventadas pelo pessoal de esquerda que a mim não me dizem nada em relação ao resto do país temos alguns casos vou falar de um caso que me é mais próximo que é o caso do Conselho de Torres Novas por exemplo no distrito de Santarém em que o PS parte ao meio e perde não perde a câmara mas perde mas perde várias freguesias por causa disso entretanto porque a certa altura na parte autárquica esta aquilo que eu chamava a hegemonia social liberal e esta coisa que o PS se estabeleceria como partido de regime pode estar a quebrar por alguns pontos mais cedo do que eu até imaginaria e vê-se isso neste caso e neste como noutros na questão de os partidos poder se partirem a nível autárquico com o surgimento de movimentos de cidadãos que não são mais do que refugio dos partidos ver que ver a questão da bazuca o PRR vem aí e portanto as pessoas querem agarrar-se a ele os burocratas dos partidos mesmo os ativos que se possam considerar assim próprios ativistas os dirigentes querem querem que pingue qualquer coisinha para eles qualquer coisinha para eles que eles controlem que eles digam quem é que vai fazer a obra tal quem é que vai ser o fornecedor do projeto tal portanto essa situação foi já determinante nestas eleições não explicitamente mas implicitamente e vai ser cada vez mais determinante no andamento da gestão autárquica tanto a nível político dos casos de política como dos casos de polícia é bem possível que haja mais questões de corrupção a serem não a acontecerem mas a serem descobertas a acontecerem corrupção existe porque capitalismo existe não há como camotear para além disso mas a serem reveladas Almada assim como outros conselhos que o PCP ao longo da história perde para o PS ao longo da história recente relembrar relembrar do rebound que o PC fez em 2013 numa altura em que o PC havia crise que o PC estava combativo na rua e que o PS decidiu que era melhor ir bater de frente autarquicamente com o PSD e deixar o PCP mais não sei se propositadamente mas mais nos seus territórios históricos portanto e é ainda desse rebound que vem a descida atual será interessante nos próximos tempos perceber se pelo menos a Almada o PCP achava e muita gente achava tal como o Garcénio nos disse que seria fácil rapidamente recuperado portanto o eleitorado perceberia que foi um erro dar a autarquia ao PS e voltariam à sua liderança histórica vamos perceber se estas perdas de bastiões do PCP são eternas ou muito permanentes ou se estão no início de um processo de alternância entre o PCP e o PS naqueles territórios a alternância autárquica com a lei de limitação de mandatos é muito diferente da alternância nas restantes eleições portanto pode ser que alguns destes locais ao longo destes ciclos de 8 e 12 anos possam efetivamente talvez voltar ao PCP a uma gestão do PCP do PCP CDU que se o PCP ainda tiver força para isso e pode ser que isso faça tentar dar a entender que o PCP não perdeu assim tanto nestes anos mas a questão é que o movimento tem sido sempre descendente mas só para terminar que eu já estou a falar mais do PCP do que do PS o PS sai vencedor mas com uma vitória que é pouco mais que pírrica uma vez que Lisboa Porto Coimbra duas das maiores cidades e uma cidade centralíssima estão nas mãos do PSD do PSD ou da direita uma já lá estava e não foi possível mexer nela e outras duas simplesmente o PSD recuperou uma energia uma genica que parecia que já não tinha encurralada entre a hegemonia do PS e o armar aos cucos do Chega parecia que o PSD já não tinha essa capacidade afinal tinha afinal fez e aconteceu vamos ver se mais para a frente se isto é fogo de vista ou se o PSD tem capacidade para agarrar de facto estas autarquias Obrigado por acaso esta parte final que falaste sobre o PSD lembro-me de uma parte que já tinhas falado um bocadinho antes quando falaste da prestação do PSD nas anteriores autárquicas e por acaso é assim só para dar um contexto aquilo que eu vou dizer a seguir entre 2014 e 2021 eu vivi alternadamente entre Lisboa e o Porto portanto eu conheci a realidade quer de uma cidade quer de outra e pude observar aquela que era visivelmente a estratégia do PSD quer de uma cidade quer na outra e a estratégia do PSD quer no Porto quer em Lisboa era obviamente ninguém consegue escamutear isso fazer todos os possíveis para permitir que no Porto o Rui Moreira e em Lisboa o Fernando Medina governassem sem grande obsesão precisamente porque como vocês os dois disseram o projeto que estava a ser aplicado no Porto pelo Rui Moreira e em Lisboa pelo Fernando Medina era o projeto do PSD o PSD não tinha nada diferente a propor não tinha nada diferente a fazer o PSD queria precisamente a mesma turistificação precisamente a mesma especulação imobiliária precisamente a mesma gentrificação dos centros históricos o PSD não pretendia fazer nada diferente daquilo que estava a ser feito por estes presidentes de Câmara e portanto aquilo que foi fazendo no Porto e em Lisboa foi apresentar sucessivamente candidatos de merda não têm outro nome foi apresentando em Lisboa a Teresa Leal Coelho Samora não me falha e agora o Moedas que era um candidato que obviamente não era um candidato para ganhar era um homem que tinha sido secretário-geral do Passos Coelho e depois tinha sido comissário europeu não tinha qualquer ligação à cidade de Lisboa do ponto de vista da política local do PSD aqui no Porto apresentaram em 17 o Álvaro Pereira que ninguém sabe quem é e agora o Vladimir Feliz que também ninguém faz ideia quem é que seja portanto o esforço do PSD foi claramente pelo menos nestas duas cidades no sentido de garantir que os presidentes de Câmara que lá estão ganhavam continuavam e não tinham grandes empecilhos em continuar a sua governação e contudo e esta é a magia da política contudo sem que nada o fizesse suspeitar como aliás já tinha acontecido ao Rui Rio em 2001 o PSD ganha a Câmara de Lisboa sem saber ler nem escrever como se costuma dizer e ganha a Câmara de Coimbra e ganha a Câmara do Funchal que enfim era pelo menos um motivo de orgulho do PSD num bastião histórico do PSD que sempre teve o Governo Regional da Madeira a cidade principal da região autónoma ao Funchal ser uma Câmara PS era uma coisa que pelo menos do ponto de vista simbólico tinha importância para o PS e portanto com estas três vitórias em três cidades importantes Coimbra Lisboa Funchal e outras cidades pelo país fora que o PSD conseguiu roubar ao PS de repente o Rui Rio que me parece também a mim e vocês logo me dirão se concordam ou não era um líder a prazo era um homem que estava a contar os dias para ir embora já estava no seu gabinete a juntar as coisas dentro de uma caixinha para entregar a pasta depois das eleições autárquicas e voltar à vida civil de repente com estas vitórias que o homem consegue nestas autárquicas ele fica mais ou menos condenado a ser presidente durante mais uns anos coisa que ele não queria coisa que não é útil quanto a mim ao PSD porque ele é um mau presidente e portanto e enfim e com isto calo-me porque já estou a opinar mais do que a moderar eu perguntava o que é que ele acha que aconteceu ao PSD como é que este milagre aconteceu e que prognóstico é que ele tem para o PSD dos próximos anos fazendo no fundo a continuação do comentário que eu tinha feito há pouco e pegando agora naquilo que vocês estavam a dizer eu acho que algumas das vitórias do PSD algumas das surpreendentes vitórias do PSD não são vitórias do PSD são de mérito de algumas das outras candidaturas nomeadamente as candidaturas do PSD a vitória de a recuperação de cá está uma vez mais eu não conheço a realidade da Madeira mas pegando naquilo que nós conhecemos historicamente da Madeira que era eternamente um bastião do PSD eu lembro-me de todas as câmaras municipais da região autónoma da Madeira serem do PSD à exceção de uma não sei se foi em 2000 e deixa-me lá fazer as contas a ter sido em 2019 ou 2013 não me recordo eu lhe recordo-me de olhar para o autárquico e ver apenas uma câmara ou duas câmaras de PS em toda a região autónoma da Madeira incluindo o Funchal era PSD também portanto precisamente como tu estavas a dizer eu não sei se as pessoas os madeirenses se as pessoas no Funchal ficaram muito eu acho que eu estou olhando para aquela coligação que existia que era PS Bloco de Esquerda PAN Partido da Terra e está-me a faltar dois que eu não sei citar a demória que é uma aliás isso sim é uma geringonça não é? Bloco de Esquerda com Partido da Terra com PAN e com há mais outro que não tem nada a ver que eu já não me recordo qual é que é PDR acho que é o PTP ou então são os dois pelo menos o PTP lá do do Coelho da Madeira fazia parte não está PDR já não está PS BE PAN MPT e PDR PDR ainda por cima pior ainda nem todos os detalhes a percepção que eu tenho daquilo que eu ia ouvindo era que aquela expressão não é a expressão correta mas não me torno porque saco de gatos é outra coisa é uma coisa diferente mas agora só me ocorre esta só me ocorre esta analogia aquela coligação era um saco de víboras e a percepção que eu tenho daquilo que eu vou ouvindo de algumas pessoas que lá residem não é? Algumas delas nem sequer têm qualquer particular ativação ou política ou de análise política não são particularmente interessadas a percepção que eu tenho e aquilo que eu absorvo é que aquilo era uma bagunça e talvez seja uma leitura uma leitura errada mas é possível que parte do recovery do Fuchal pelo PSD seja uma espécie de olha pelo menos essa bagunça deixa de ser e volta aquilo que nós conhecíamos eu penso que autárquicas isso funciona muito esse fator funciona muito às vezes mais do que propriamente a cor partidária e o se está mais ligada à esquerda ou se está mais ligada à direita eu sei que isto parece um clichê e não tem necessariamente adesão à realidade mas é muitas vezes a percepção que as pessoas têm então é possível que parte da recuperação que o PSD teve na Madeira nomeadamente um Funchal tenha que ver com isso relativamente voltando outra vez a Lisboa eu penso que é como o Vila estava a dizer há bocadinho moedas não era nada qual é que é a ligação de moedas à cidade de Lisboa? nenhuma um moedas é um alentejano burguês burguesóide um menino copinho de leite do alentejo que veio estudar para royalty business nova whatever fucking school fez carreira dentro do partido homem de mão de passo-escoelho toda a gente esqueceu os médias fizeram os médias e as mónicas fizeram questão de esquecer eu pessoalmente não me esqueço de ter sido um dos maiores propagandistas da narrativa moralista austeritária de 2011 2012 depois quando percebeu que estava prestes a saltar para o tacho em Bruxelas tentou ele e os médias fizeram uma espécie de branqueamento uma espécie de como é o Man in Black carrega-se no botão e apaga-se da memória que foi isso que os médias fizeram e que o partido fez também como se moedas nunca tivesse ditada daquilo e passou de repente a ser o comissário eu nem sei o nome o comissário da tecnologia do caralho que os foda da ciência e tecnologia e da inovação e das internets e dos 5Gs e de repente passou a ser alguém totalmente diferente e foi essa a imagem que passou a ser vendida de Carlos Moedas agora a ligação de Carlos Moedas a Lisboa é nenhuma e era aquilo que estava a ser dito há pouco eu acho que Carlos Moedas não achava que ia vencer sinceramente por muito que o dissesse em entrevistas e debates eu acho que nem ele nem o PSD nem Rui Rio achavam que ele ia vencer e eu também achava que Fernando Medina ia ganhar eu faço essa confissão apesar de tudo eu achei que Medina ia perder voto sim mas achei que conseguiria assegurar a Câmara de Lisboa na mesma enganei-me mas tem que ver precisamente com alguns desses houve alguns fatores que foram mencionados relativamente a Lisboa e eu gostava de já agora deixar no comentário porque eu acho que tanto Medina não apenas Medina mas a esquerda em geral e inclusive é muito painelero comentadeiro ignorou uma série de coisas nomeadamente nos programas e nos debates há um bocado aquela coisa que Medina perdeu a Câmara por causa das ciclovias e do escândalo do Russiagate e por aí fora bem talvez as ciclovias tenham contribuído para a queda de Medina as ciclovias e a ML tenham contribuído para a queda de Medina na Câmara de Lisboa mas eu acho que Medina ignorou Medina e a esquerda atenção Medina e a esquerda ignoraram aquilo que é a sociologia e a demografia da cidade de Lisboa 25% da população de Lisboa tem mais de 65 anos e população idosa muita dessa população não sai de casa ou sai de casa let's be honest alguma dessa população não vai apanhar o autocarro da Carris nem o Metro nem o Diaba 4 para ir não sei para onde vai de carro eu conheço algumas destas pessoas algumas destas pessoas sentem-se confortáveis a ir de carro ou que as levem de carro e não são poucas pessoas há uma população idosa de Lisboa que não vamos ser sinceros os transportes coletivos neste carro não são necessariamente públicos ou são públicos na fachada não oferece o conforto necessário às pessoas é esta fatia da população de Lisboa que é uma fatia generosa e que foi descurada dos programas do PS e da esquerda também com as suas narrativas e não foi apenas em Lisboa no meu conselho foi exatamente a mesma coisa que é de repente vamos pôr os velhinhos de 80 anos tal como em Amsterdão andar de bicicleta não os velhinhos de 80 anos de 60 e 70 anos em Portugal isto é um dado que está isto é um dado científico eu não estou a inventar nada isto está está mais do que qualquer marquesa de Passos Arcos as known as Sinha Vermelha e os seus estudos os seus grupos de estudos podem confirmar isto as pessoas em Portugal uma pessoa em Portugal que se reforma com a mesma idade de um holandês reforma-se com muito menos saúde do que esse holandês portanto os velhinhos de 65 e 70 anos não vão andar nas ciclovias e não se vão deslocar nas bicicletas e nas torotinetes em Lisboa e não têm saúde não têm capacidade física e até mesmo mental por exemplo a minha avó nunca conseguiu andar de metro isto é apenas um exemplo mas eu conheço muitas pessoas que não conseguem andar para as suas necessidades de mobilidade dentro da cidade de Lisboa já não vou falar para fora da cidade de Lisboa não usam os transportes coletivos porque não se sentem confortáveis lá nos transportes coletivos e portanto isto foi totalmente ignorado por parte não só do PS que investiu num tipo de planeamento para a mobilidade que descurou esta fatia do eleitorado de Lisboa que foi obviamente votar no Carlos Moedas porque se o Carlos Moedas vai dizer a essas pessoas isso foi claro nos debates claro que o Carlos Moedas certa altura nos debates falou para essas pessoas falou para essas pessoas que ah mas espera lá claro que não é isso que ele tem em mente mas essas pessoas estão lá no discurso dele que é mas espera lá se ele está a dizer ele está a falar para mim ele está a dizer que afinal não é mau usar o carro dentro da cidade de Lisboa porque na verdade eu preciso usar o carro dentro da cidade de Lisboa porque não tenho porque não posso andar naqueles autocarros da Carris para ir um pouco de Judas e não tenho saúde para andar nas bicicletas e naquelas ciclovias que são um perigo já agora outra coisa que foi ignorada muitas vezes nos comentários de forma geral é se 25% da população de Lisboa é idosa há também 25% da população de Lisboa que é estrangeira e este 25% da população de Lisboa estrangeira é muito heterogénea há uma fatia muito grande que é muito claramente estrangeiros burgueses ricos com dinheiro que se foram dos contribuintes para a gentrificação e para a expulsão da classe trabalhadora da cidade de Lisboa para os arrabaldes mas há também uma franja ou uma fatia destes 25% de população estrangeira de Lisboa que são imigrantes pobres e ilegais e nós não sabemos muito provavelmente tiveram um pouco impacto ou praticamente nos resultados das eleições porque alguns nós sabemos que existe população existe bastante população imigrante da cidade de Lisboa que pode votar nas autárquicas e nós não sabemos isto é um dado que seria interessante apurar em quem é que estas pessoas terão votado porque é 20 não sei se é 20 se é 25% posso estar enganado é seguramente mais de 20% da população de Lisboa é população que não tem nacionalidade portuguesa e seria interessante apurar em quem é que estas pessoas esta heterogeneidade de população lisboeta estrangeira em quem é que estas pessoas votaram ou seja em quem é que os estrangeiros burgueses de Lisboa votaram se votaram Medina ou se votaram moedas e em quem é que os imigrantes pobres de Lisboa que por acaso têm acesso ao voto em quem é que eles votaram isto seria um dado que seria interessante apurar eu devia estar a comentar o PSD certo mas isto eu acabei por me desviar fui apenas para comentar porque é que eu acho que moedas também moedas também ganham em Lisboa porque moedas falou para algumas destas pessoas relativamente a outros é notório que quando passamos do Tejo para baixo o PSD há uma derrocada do PSD do Tejo para baixo ou manteve marginalmente as magras votações que tinha tido ou então passou em alguns conselhos a ter quase dois terços ou quase metade das votações das percentagens de votação que tinha tido eu sei que muitas vezes dá aquela tendência de ah mas a CDU teve mais dois mil apesar de tudo teve mais dois mil votos ok não entra mais dois mil votos mas perdeu dois por cento isto estou a fazer uma porque no final das contas o conto é a proporção é o conto é claro que isto é ser redutor mas depois na altura de eleger vereadores e de membros passos assembleias municipais e assembleias de freguesia depois no que conta na prática é isto não é se teve mais meia dúzia de votos ou menos meia dúzia de votos do que há quatro anos esses votos que o PSD perde a sul do Tejo vão para o Chega isto está passando ao próximo tópico mas apenas para fazer aqui um preview o Chega não vai buscar votos apenas ao PSD e no Seixal isso é um bom exemplo no Seixal o Chega não vai buscar votos ao PSD vai buscar ao Bloco de Esquerda mas na esmagadora maioria dos casos vai buscá-los perde-os para o Chega nos outros conselhos a perspectiva que eu tenho é que desde o Bozuma ou o PSD aguenta câmaras que já tinha e cá está são pessoa é aquilo que é tido como uma espécie de valor seguro não é? tipo olha se é para estar a pôr aquele mono que eu não sei muito bem quem é apesar de eu ter alguma simpatia por aquele partido pela CDU ou pelo PS ou pelo não sei quem é pá apesar de tudo isto é um valor seguro e se calhar está no último mandato pá deixa ficar o último mandato eu penso que boa parte das câmaras do PSD foi isso e as câmaras que o PSD recuperou foi de mérito de outras de outras candidaturas não foi mérito do PSD mas apesar de tudo e porque Lisboa teve uma preponderância muito grande e porque recuperou Coimbra com aquele aquele coiso homofóbico transfóbico que não devia ter que não devia exercer medicina não é? e por ter recuperado Funchal eu concordo com algumas análises que ouvi por aí que isso de facto abre no fundo vem a abertura do tal novo ciclo esse novo ciclo não tem necessariamente que significar uma ascensão do Rio eu acho que o Rio Rio não tem grande tem algumas ideias próprias naturalmente eu não concordo com elas mas tem ideias que são suas não é? e arrisca-as a tirar para a frente mas não tem não tem não tem stamina para liderar um partido como o PSD portanto se Rui Rio tiver uma ascensão do ponto de vista de uma espécie de Elan neste novo ciclo que eu acho que iniciou que se iniciou aquilo que poderá acontecer será eu penso que algum de vocês comentou isso há pouco só não me recordo qual de vocês comentou isso é muito natural isso aconteceu no passado e eu acho que vai acontecer um desgaste do PS baseado nos casos e casinhos em que o PS está metido até ao pescoço que tem que ver com a chamada grande família socialista não é? o pai e a filha e a prima e o cão e que estão todos metidos dentro da casota aliás ainda agora recentemente viu-se com os beijinhos e com os aplausos tipo Foca da esquerda em que empurraram a mulher do Cabrita para para aquele órgão administrativo dos transportes está-me a falhar o nome não é a área metropolitana de Lisboa mas é um órgão que tem que ver com a gestão dos transportes nas áreas metropolitanas portanto o PS é isto eu acho que o PS vai se desgastar por aqui como se desgastou no passado com Sócrates como se desgastou no passado com com o reinado de Cuterres mas eu acho que isso não vai significar necessariamente por contraponto um acender de uma espécie de aura em torno do Rio Rio o que o Rio Rio vai tentar obviamente fazer é angariar ele já percebeu que existe eleitorado e eu acho que isso vai acontecer há eleitorado que ele perdeu para a iniciativa liberal e para o Chega eu acho que se as legislativas fossem hoje muito facilmente a iniciativa liberal teria conseguido um pequeno grupo parlamentar simpático ali de uns 5, 6, 7 dotados maioritariamente ali nos grandes centros urbanos que é quem tem os maiores são os maiores círculos eleitorais onde é mais fácil eleger com pequenas porcentagens não é e ao contrário do que muitas muitas vezes eu ouço por aí eu acho que o Chega seria provavelmente o terceiro maior grupo parlamentar na Assembleia da República eu acho que o Rui Rio sabe disto e sabe que mesmo que o PS comece a desgastar-se isso não se vai refletir necessariamente não vai refletir necessariamente para si e portanto vai procurar fazer aquilo que fez nos Açores talvez não necessariamente com o mesmo modelo mas com fazer uma réplica vai começar vai acertar essa 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 estratégia não tenho a certeza se Luís Montenegro ou neste caso Paulo Rangel e obviamente que aquilo que ele fez no diga-me o que é que dizem aos seus olhos foi um aproveito um aproveitamento político nojento da sua própria orientação sexual e portanto da sua própria identidade o que diz muito do que um escroto uma pessoa pode ser aproveitar-se ficar calado durante anos e votar contra si mesmo e contra aquelas que são iguais a si enquanto se tem poder e depois num momento certo sacar disso para mero aproveito próprio diz muito de si mesmo portanto eu acho que no caso nesse caso em particular não se aplica muito aquela máxima cada pessoa tem o seu tempo para para se assumir para si e para os outros e desculpem estar a ocupar este bocadinho com este tempo mas eu tinha que deixar esta nota mas em relação ao PSD penso que é isto eu acho que o Rio Rio vai-se manter eu acho que o Rio Rio não vai cair já provou que eu acho que o PSD apesar de nós sabemos que muito daquilo que é a origem do PSD em 1974 ainda tem muito a ver com aquilo que o PSD é hoje e ainda quer hoje e quer para amanhã e daquilo que está disposto a fazer mas eu acho do ponto de vista de gestão interna para si para si e para dentro para a máquina e para fora as coisas mudaram muito cá e lá fora e aquilo que o António Costa fez em 2015 também mudou aquela coisa de que o PSD era uma máquina de triturar líderes eu não sei se isso vai posso estar enganado mas eu não sei se isso vai aplicar no futuro eu acho que o Rio vai manter-se e vai tentar ir às legislativas em 2023 depois daí para a frente até lá muita água vai correr por debaixo do moinho mas em relação ao PSD é isto Muito obrigado eu já agora aproveitando essa deixa da máquina de triturar líderes eu vou aproveitar para fazer uma pergunta ao Saúl e faço-a por este motivo o Saúl nunca escondeu foi militante do Partido Socialista precisamente na altura em que nós assistimos a uma das nossas últimas grandes cenas de enfim quase de Game of Thrones da política portuguesa com o António Costa a derrubar o António José Seguro numa coisa enfim num misto de golpe de Estado com tomada com takeover de família mafiosa aquilo foi uma uma cena absolutamente bárbara a forma como o António Costa conseguiu impiedose e competentemente desembarassar-se do secretário-geral que o antes deu no PS e pôr-se no lugar dele e chegar enfim a primeiro-ministro nas condições que sabemos em 2015 portanto a minha pergunta para o Saúl é à luz dos conhecimentos que ele adquiriu no PS tendo passado por lá precisamente nesta altura tu achas Saúl que existe alguma hipótese de acontecer num fenómeno desta ordem dentro do PSD mais a mais tendo em conta que contas feitas o Rui Rio perdeu as eleições é certo que ele pode brandir algumas conquistas simbólicas pode dizer que ganhou Coimbra Funchal Lisboa whatever mas no fim de linha todos os votos contados todos os vereadores todos os presidentes de câmara contados o PSD perdeu portanto achas que alguém no PSD se vai levantar para tirar de lá o Rui Rio ou achas que não estamos isso não se coloca que vamos continuar a ter o Rui Rio no poder durante mais tempo dentro do PSD e o que é que achas que ele poderá fazer já agora para tentar de alguma forma fazer moça ao PS se é que e isto aqui já dou a minha opinião o Rui Rio não está neste momento zangadíssimo porque queria mesmo ir para casa e não o pode porque agora que ganhou fica difícil bater com a porta e entregar a pasta Ora há aqui alguns de facto alguns paralelos interessantes primeiro destacar que o o PSD nestas eleições parte de baixo parte de um mapa de dois mapas muito hegemónicos para o PS de 2013 e 2017 o mapa de 2013 é aquele o que eu na altura disse que foi só a maré vermelha na altura é que incluiu o mapa cor-de-rosa e o mapa de 2017 em que nem a maré vermelha passou a ser um pequeno talvez ainda não um ribeiro talvez seja agora isso mas um pequeno rio enquanto o mapa cor-de-rosa se estabelecendo é desse mapa que o PSD parte e quando se parte daí qualquer coisa é uma vitória principalmente perante uma imprensa que não quer que o bipartidarismo morra em Portugal a partir do momento em que duas capitais de distrito são ganhas pelo PSD nestas condições admitindo que houve mais mas estas duas Coimbra e Lisboa a partir do momento em que isso acontece o PSD e a sua liderança atual já tem condições de sobrevivência mesmo que não eleitoralmente pelo menos no ciclo imediato o PSD com isto teve a única o PSD de Luís Rio teve a única oportunidade que tinha para o fazer e fê-lo basicamente agora os paralelos à situação anterior à situação tanto de António Costa como Presidente da Câmara Municipal de Lisboa a assumir a assumir-se mais como líder da oposição do que o próprio António José Seguro e depois mais tarde a fazer esse golpe palaciano não sei se o Carlos Moedas tem mais uma vez genica para uma coisa dessas para fazer ao Rio o que Costa fez o seguro e quanto ao que Costa fez o seguro infelizmente ainda sobreviveu o segurismo depois disso eu costumo dizer que o segurismo é talvez dos piores fenómenos que alguma vez ocorreu na política burguesa-burguesa o segurismo consegue regimentar ou agregar tudo o que pior tem a política liberal-burguesa em Portugal e apresentá-lo pelo menos até certa altura com uma embalagem de regeneração de um partido de regime ele apresentava o seu projeto político como sendo de regeneração do PS pós Sócrates e o que ele era era simplesmente um saco de pequenos Sócrates que iam consigo assegurar um personagem que poderia não ter características socratistas mas que trazia consigo outros capazes de igual ou pior isso na questão da relação entre corte e seguro na questão do PSD e até a questão de Coimbra que só muito tarde na campanha se percebe que aquela carangrejola ou geringonça afinal estava a funcionar pelo menos para derrubar o executivo do PS a questão de Lisboa já falámos o PSD partia de um cenário de divisão da direita e de hegemonia de quase de um aftershock da popularidade de Costa em Lisboa e de ainda não se terem começado a sentir tão intensamente as principais consequências negativas da governação Costa em Medina portanto o Moedas parte disso e consegue aquela espécie de milagre que também vai ter que se confrontar ali com umas questões muito interessantes toda a gente sabe que ele está em minoria no executivo tem uma assembleia municipal que lhe vai ser grandemente hostil e juntas de freguesia idem e agora quando se fala de as ciclovias são a grande pedra no sapato do PS ou o PS em certa medida comprou uma guerra que não sabia ganhar só para seguir a moda das ciclovias portanto há uma série de nuances nessa questão e uma delas é os ciclistas tendo uma minoria em termos de grupo de interesse e digo isto da forma mais neutra possível não em termos pejorativos em termos de grupo de interesse dentro de Lisboa e de outras grandes cidades em Portugal mas principalmente dentro de Lisboa são dos grupos mais bem organizados e com melhores estratégias de marketing e de lobbying que existem fora dos grandes interesses dos grandes interesses da altíssima burguesia em Portugal portanto os utilizadores da bicicleta urbanos já desde desde o primeiro desde o primeiro orçamento participativo de Lisboa que demonstraram isso mesmo que estavam bem organizados bem capazes de fazer política e de condicionar a política autárquica quando agora moedas quiser achando que fala em nome de uma maioria silenciosa pôr um travão literalmente um travão no avanço do mapa das ciclovias em Lisboa ou dar novamente mais espaço à circulação automóvel na cidade vai ter perante ele uma oposição muito forte muito forte de um grupo que está muito bem organizado e muito bem politicamente estabelecido na cidade e isso vai ser interessante de se ver é da dialética que nasce o progresso e principalmente conflitos entre burgueses são sempre uma coisa boa isso em relação ao PSD em Lisboa o PSD em Coimbra é uma realidade que eu só conheço superficialmente da maneira até que já descrevi portanto eles formaram aquela espécie de carangujola não sei até que ponto é que cada uma daquelas pontinhas daquela coligação era relevante para ter feito esse projeto ultrapassar o PS é interessante o Bersani falou que aquele candidato é uma aberração em termos de política de costumes é interessante que um partido que se diz publicista e que, vejam-me se eu estiver a enganar mas o Vol juntou-se essa candidatura eu vou já confirmar isso para não estar a dizer sim, sim, sim faz parte da candidatura 7 exatamente portanto o Vol que se diz que é basicamente a iniciativa liberal dos Betos que não têm amigos no Chega ou o partido das pessoas que fazem de ter feito erasmos a sua personalidade portanto conseguiu o Vol é uma pessoa só na prática mas eu depois mais tarde posso explicar quem é o Vol estás a dizer a pessoa aquele fulano holandês ou da Europa Central em específico ou alguém a Lisboa o Vol é basicamente aquele que foi candidato a Lisboa pelo Vol e meia dúzia de pessoas que andam ali ao arbitrar o Vol e o Vol de Portugal é isso nem muito mais do que isso desculpa pela interrupção mas apenas para dar esta adenda não vou é sempre assim isso portanto esses dois casos como se vê o caso da Madeira o caso do Funchal em específico há uma coisa interessante que acontece quando quando se dá o primeiro toque que começa a se perceber o fim do jardinismo portanto aquelas eleições autárquicas em que o PSD só consegue agarrar metade ou menos metade das câmaras e todas as outras são distribuídas por diferentes partidos ou coligações entre o PS o CDS e coligações nomeadamente no Funchal essa coligação tinha então na altura o CAFOF como líder pela minha perceção superficial enquanto o CAFOF foi líder essa coligação para o Funchal funcionou o CAFOF deu-se tão bem como presidente da Câmara que o PS o absorve para depois o fazer candidato a presidente do governo regional ele perde nas eleições para a Assembleia Regional ele perde por pouco mas perde e portanto já não é nem presidente da Câmara do Funchal nem presidente do governo regional nem a coligação que ele ajudou a montar enquanto ele foi líder funcionava ao que parece funcionava nessa altura está de pé portanto não sei onde é que ele está agora teria que rever aqui as últimas atualizações do PS Madeira e da vida política do CAFOF mas é mas é um pouco uma espécie de mito de Ícaro portanto ele voou ou foi atirado pouco acima da sua condição voou demasiado perto do céu e as asas derreteram ele caiu caiu e caiu parte não todo mas parte do projeto que o PS tinha de destruir de dar a machadada final no pós-jardinismo praticamente acabou para o futuro próximo o jardinismo pode já ter desaparecido o jardim já não tem existência política mas o pós-jardinismo com esta espécie de pequena atrapalhada que o PS e restante esquerda na Madeira fizeram com esta liderança deu-lhe mais um pouco de alento à continuidade desse projeto político mas pronto o PSD destas eleições não sai vencedor sai sobrevivente e a sua liderança também o Rio talvez como o Vilela disse apesar de si próprio e apesar das suas próprias intenções sai sai reforçado e sai com capacidade com legitimidade para continuar a ser uma espécie diz que é uma espécie de líder da oposição assim continuar e a ver se o consegue mesmo ou se é desafiado por algum desses dessas personagens que já falámos ou até pelo próprio Moedas que se se der bem na liderança de Lisboa pode até chegar à conclusão que como já aconteceu mais que uma vez a Câmara Municipal de Lisboa é uma rampa de lançamento muito interessante para toda uma série de outros projetos políticos Muito bem Bom nós analisámos os dois grandes partidos antes de passarmos então a analisar os partidos de esquerda há aqui um fenómeno novo que nós não podemos deixar de pegar também que é o fenómeno do Chega eu honestamente e dou-vos a minha opinião bem sincera que já já provejo que não seja completamente consensual entre nós os três mas de qualquer das formas aquilo que eu verifiquei nestas eleições foi que o Chega perde o Chega tinha tido 500 mil votos grosso modo nas eleições presidenciais e nestas eleições agora autárquicas passa pouco dos 200 mil votos ou seja há ali uma descida de 300 mil votos bem sei que umas eleições presidenciais não são umas eleições autárquicas bem sei que as dinâmicas são completamente diferentes bem sei que os caciques locais do PSD do PS do CDS etc já estão enraizadíssimos há décadas em alguns casos em outros até há séculos nas suas respectivas localidades e portanto não é fácil a um partido novo aparecer e romper por ali acima e conseguir 500 mil votos numas eleições autárquicas isso é uma coisa para partidos já muito instalados muito instituídos com excelentes relações com elites locais burguesias locais notáveis etc não é uma coisa que o Chega possa fazer do pé para não mas em todo caso mesmo com todo este amaciador por cima nós não podemos desconsiderar o facto de que o Chega perde em 8 meses 60% dos votos que teve nas presidenciais portanto em anos para 200 isto não é uma pequena oscilação eu acho que confesso que não fui fazer as contas para ver qual é a oscilação de legislativas para autárquicas dos partidos todos mas eu ficaria extremamente surpreendido se houvesse muito mais partidos a ter oscilações de 60% entre as presidenciais e as autárquicas isso não acontece as oscilações são muito mais pequenas o eleitorado é muito mais estável portanto aquilo que me parece é que nós não estamos apenas a ver a diferença entre a capacidade pessoal do Ventura de regimentar votos à escala nacional e a incapacidade da estrutura do Chega de obter votos à escala local eu acho sinceramente que nós estamos a assistir ao esvaziar do balão do Chega o Chega faz parte de um fenómeno de partidos reacionários que surge no final da década de 10 com o Trump e depois com o Bolsonaro e com o Salvini e com outros que é o meu entendimento e a história cá estará para me desmentir se eu estiver errado com o que se passou na pandemia com a gestão absolutamente calamitosa do que foi a pandemia pelos Estados Unidos pelo Brasil pelo próprio Reino Unido num primeiro momento com aquela ideia da herd immunity que o Boris Johnson defendeu primeiro e depois teve de arrepiar caminho porque aquilo estava a ser catastrófico enfim com todos esses disparates esta direita começou a encolher e a perder força e eu acho que o Chega vai nessa leva de perda de força destes setores de extrema direita reacionária e aqui não sou só eu que o digo quero dizer eu lembro-me perfeitamente aqui há uns meses o Paulo Porter que é um velhaco que é um sacana que é um tipo que está há muitos anos desde os anos 90 que ele está há 10 anos à frente da política portuguesa quando foi aquele encontro da direita e liberdade lá como é que se chamava aquilo onde foi o Passos Coelho foi ele foi a direita toda o Paulo Porter foi fazer um discurso para dizer que o populismo já foi de Estado no Brasil nos Estados Unidos numa série de países europeus e nós vemos que os resultados são catastróficos do populismo e não podemos continuar a alimentar o populismo já preparando uma fase posterior a movimentos como este do Ventura onde a direita vai voltar a assumir e a afivolar a máscara da seriedade e da tecnocracia contra os tempos das pessoas que falavam grosso e diziam mal dos ciganos e diziam mal dos homossexuais etc eu penso que é já nesta fase que nós estamos do ponto de vista das dinâmicas internas da direita e que o resultado do Chega mais do que uma oscilação é já um reflexo disso duvido muito que vocês concordem comigo mas queria saber se vocês acham isto o que é que acham deste resultado do Chega e volto a começar pelo Hugo eu discordo e concordo é dialética eu vou começar pelo discordo porque é mais fácil de explicar eu discordo no sentido em que eu pessoalmente isto é agora indo a um concordo dentro do discordo que é eu concordo que existe um esvaziamento sobretudo nos últimos meses existe um esvaziamento do balão do Chega até pelo próprio porque o fenómeno começa a entrar numa fase de já não é engraçado já é ridículo e portanto o ridículo é engraçado no início mas depois já não tem piada e portanto o balão começa a esvaziar-se por aí agora concretamente ao discordo é no sentido que eu pensei eu pensei que por exemplo em alguns conselhos apesar de tudo eu subestimei a capacidade do Chega de ter alguns resultados e alguns conselhos o Chega elege 19 vereadores no total nacional o bloco de esquerda o máximo que teve acho que foram 12 vereadores há 4 anos atrás se a memória não me falha que agora passaram a 4 ou 5 se não me engano ou seja o Chega tem em 2 anos de existência ou 3 anos de existência se não me engano mais vereadores do que aqueles que o bloco de esquerda teve em 20 anos de existência e significa muita coisa não significa nada porque se o balão se esvaziar se confirmar que o balão se esvazia os 19 vereadores vão à vida não é? ou transferem-se para outras forças mas aquilo que ou seja eu discordo a parte em que eu discordo é que esses 19 vereadores e depois uma série de outros eleitos nos outros órgãos autárquicos foram eleitos em determinada em 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 geografias bastante diferentes isto é geografias daquelas em que o Chega é verdade que o Chega já tinha provado que tinha alguma preponderância mas não concentrado apenas em um ou dois conselhos são 19 vereadores espalhados por penso que 19 conselhos por causa que eles não elegeram mais do que um vereador por cada por cada conselho em que conseguiram eleger e esses 19 conselhos não estão todos concentrados nas mesmas nas mesmas zonas portanto isso significa que há e mesmo e mesmo indo a outros conselhos em que o Chega não elegeu vereadores há uma série de conselhos em que o Chega fica em terceiro lugar com votações bastante significativas e que fica em terceiro em quarto lugar com votações bastante significativas na ordem dos 5, 7, 8 até 9% se não me engano há freguesias inclusive aqui da minha zona em que o Chega tem 9% e que fica em terceiro lugar mesmo não tendo eleito ou tendo eleito muito poucos membros nas assembleias de freguesia ou mesmo não tendo eleito feridores o que significa que esta eleição tem uma certa esta eleição de mandatos do Chega tem uma certa capilaridade não está concentrada não é aquele clichê ou seja não é aquele clichê de o Chega ganhou porque roubou votos à CDU no Alentejo ou porque roubou votos ao PSD no Alentejo porque há as duas teorias e acho que as duas teorias estão certas eu acho que nenhuma neutra está errada nenhuma neutra está estão certas acho que vem dos dois lados a leitura que eu faço disto é eu não sei se estes 19 vereadores daqui a 4 anos serão reeleitos aquilo que eu tenho a certeza absoluta é que a extrema-direita veio não é veio para ficar porque a extrema-direita sempre cá esteve a extrema-direita sempre cá esteve no CDS e no PSD e por aí fora mas vá de uma forma mais formal mais assumida esta extrema-direita como a conhecemos neste tipo de campo ideológico veio para ficar a questão é o que falta saber e é isso que eu não sei por ver é se essa extrema-direita irá manter-se com a marca com o trademark chega ou se através de uma reconfiguração de a direita que é o que eu penso que vai suceder essa extrema-direita permanecerá eleitoralmente e em termos de mindset ideológico ou social através de uma outra marca através de um outro branding a minha aposta é que irá haver precisamente porque o balão irá esvaziar-se a certa altura eu não acho que exista espaço eleitoral nomeadamente na Assembleia da República e muito menos nos municípios eu não acho que exista espaço eleitoral para estes quatro partidos de de direita conviverem existirem durante muito tempo e depois isto vai muito depender daquilo que será a minha teoria é que vai dependendo muito como é que será esta reconfiguração da direita se for com o Rui Rio e agora indo ao CDS buscando o CDS para aqui eu não acho que o Chicão pode dizer o que quiser mas o Chicão para mim está a prazo aquilo é uma ameba que ali está portanto as duas uma ou vem o Nuno Melo e toma conta daquilo e tenta engolir parte daquilo que é este capital político do Chega e portanto parte deste daquilo que significam estes 19 vereadores e daquilo que o Chega conquistou agora um CDS à moda do Nuno Melo poderá conseguir conquistar isto porque o Chicão tenta ser isso mas não consegue o Chicão não é nada é um nítido nulo olha como diz a Clara Ferraralves é um nítido nulo esta é uma expressão que eu gosto de usar para terminar das pessoas para esse mente capto é isso é um nítido nulo ou então se a liderança do PSD se o presidente for de facto embora e for tomado de assalto por algum dos tentáculos ou algumas das isto é seja pelo próprio Pedro Passos Coelho que eu acho que o Pedro Passos Coelho pode voltar e eu acho que ele tem uma certa vontade de voltar apenas está a tentar perceber quando é que é o timing correto agora se ele achar que não é o timing correto ele empurra um dos seus descendentes há ali vários tipos de filiações dentro da família do palácio de São Quetano à Lapa agora se for ele ou algum dos seus descendentes aí a coisa será um bocado diferente e aí quem poderá sofrer será a iniciativa liberal porque na prática o Chega e a iniciativa liberal são órfãos do PSD de Passos Coelho são órfãos da PAF da coligação PSD-CDS começou em 2011 e que cavalgou e que cultivou um discurso que depois flusceu de um lado da iniciativa liberal e depois do outro lado do Chega o que eu acho é que não existe espaço eleitoral nomeadamente na Assembleia da República para estes quatro partidos não existe portanto pelo menos um deles vai ser sacrificado agora resta saber se será sacrificado e depois os outros três continuam a existir ou se existe uma reconfiguração disto tudo se um Chicão ficar e não tem que ser com um Chicão eu acho mesmo com o Nuno Melo o CDS já percebeu que está a prazo portanto o que eu acho que o CDS vai fazer no próximo das eleições é ir diluído dentro de umas listas com o PSD olha mas como aconteceu agora nas autárquicas uma espécie de trotinete ou carangujol ou como é que se chama aquilo para tentar sobre na prática como fez em 2015 porque ninguém sabia qual é que era o valor real eleitoral do CDS em 2015 o CDS elegeu 18 deputados dentro das listas da PAV em 2015 mas provavelmente se tivesse ido sozinho a eleições talvez tivesse eleito os mesmos quatro ou cinco deputados que a becas que a Assunção Cristas elegeu em 2019 portanto ninguém da mesma forma que em 2015 ninguém sabia muito bem qual é que era o capital eleitoral do CDS o Chicão nem o Chicão nem o Nuno Melo também o sabem neste momento portanto eles não vão arriscar a minha o meu insight é que eles não vão arriscar irem sozinhos em eleições sob pena de olha de eleger uma trotinete em que só podem ir duas pessoas lá em cima já não sou o táxi só a trotinete e vamos lá ver se conseguiriam eleger duas pessoas isto para dizer que suposto que estamos a falar do Chega mas eu penso que o Chega o balão Chega e a forma como o Chega vai nós não sabemos quem são estes 19 vereadores não sabemos se estes 19 vereadores são daquela parte do Chega que faz parte daquela desculpa pela repetição das palavras há uma parte do Chega ali no topo da cúpula que tem alguma sofisticação intelectual sabe muito bem aquilo que é do ponto de vista ideológico mas depois sabemos que quando vamos para as bases e que ele não tem qualquer consistência ideológica apesar de haver uma substância reacionária óbvia mas não existe consistência ideológica e o que nós não sabemos é se estes 19 vereadores pertencem à parte que é mais ou menos consistente do ponto de vista ideológico e portanto quando barra-se o balão chega a se esvaziar também vai muito depender disto ou seja a reconfiguração da direita e destes quatro partidos o PSD é obviamente o único que vai sobreviver não é? agora os restantes eu acho que a iniciativa liberal vai conseguir aguentar-se mas dos restantes três entre a iniciativa liberal CDS e chega agora que não existe espaço para estes quatro não existe e a reconfiguração da direita nos próximos nos próximos anos vai depender de todo este xadrez quem é que fica quem é que sai quem é que ocupa o espaço de quem quem é que engola o discurso de quem quem é que e o chega faz parte destas contas e portanto e o Paulo Portas também faz parte destas contas Paulo Portas obviamente nem Paulo Portas nem Passos Coelho nenhum dos dois está ao contrário daquilo que a geringonça festejou nomeadamente do lado do bloco de esquerda e do PCP e do Livre e do Raico Esparta festejaram de 2015 a 2016 Paulo Portas e nem Paulo Portas nem Passos Coelho nem de perto nem de sombra nem de longe estão mortos politicamente estão prontos a voltar estão prontos a ser revitalizados rebranded e estão prontos a voltar nomeadamente para o governo e para o Palácio de Belém mas eu sei que era suposto estar a focar mais sobre o Chega mas eu acho que o Chega depende a análise do Chega depende de tudo o resto da reconfiguração da direita e portanto e cá está nós não sabemos quem é que são estes eleitos do Chega mas que o Chega conseguiu uma implantação autárquica em zonas em que se calhar não era por exemplo no Seixal o Chega passa a terceira força política e rouba na verdade rouba o único vereador que o Bloco de Esquerda tinha há 3 mandatos na prática a transferência de votos foi quase direta não foi quase direta porque o Chega passa de 0 para 8% e o Bloco de Esquerda passa de 7,5 para cerca de 4% portanto ali não é direto mas a transferência de vereador vai do Chega para o Bloco de Esquerda que passa a terceira força política aqui no Seixal e aí numa série de outros conselhos o Chega fica também em terceiro lugar mas agora eu acho que a leitura que se faz do Chega não pode ser alienada de toda esta reconfiguração da direita que vai suceder porque o Chega é recente e porque o efeito novidade vai passar o efeito engraçado vai passar vai depender muito disso também Obrigadíssimo pelo teu comentário à questão do Chega e eu faço exatamente a mesma pergunta ao Saulo o que é que tu tens a dizer sobre os resultados do Chega como é que os analisas achas que são a prova de que o Chega está a esvaziar acho que foi uma oscilação previsível enfim como é que analisas o futuro do Chega com base nos resultados que teve nesta eleição bem eu ao analisar pelo menos alguns resultados que o Chega tem nesta eleição não vejo tanto um esvaziamento como uma utilização estratégica dos reais recursos que o partido pega não a marca André Ventura tinha no terreno e o que é que eu quero dizer com isto em primeiro lugar só uma ligeiríssima correção do que o Garceno estava a dizer sobre o Chega no Seixal o Chega é quarta força política logo atrás do PSD não que a diferença seja muita muitas vezes não é muita a diferença de votos e também não é muita a diferença ideológica entre os dois em grande parte das coisas e é também disto que eu vou falar agora que é assim uma correção quase desnecessária devido à natureza de ambas as forças políticas pelo que tem vindo a demonstrar nos últimos tempos o Chega particularmente no Seixal não esquecer os cartazes do PSD Seixal com o Mao Tse Tung e o Stalin e o enfim o grau de busca da idade anticomunista do PSD Seixal faz com que o Chega pareça um partido respeitável do liberalismo burguês desculpa não pude deixar de fazer este comentário foram feitos pelo mesmo criativo que fez a propaganda do Chega nos últimos dois anos na verdade não sei nada surpreendido as pessoas são as mesmas o Chega são os mesmos agora o que vocês vão reparar que é uma coisa muito interessante que é devido às questões da existência ou inexistência de cordão sanitário na política portuguesa que é tanto na política portuguesa como noutras durante quando estes fenómenos aparecem se tu penetares a direita dita normal com estes fenómenos estás em ofender a direita dita normal eles vão-te dizer que é uma ofensa comparares um Trump com o Partido Republicano ou com a direita do restante mundo ocidental ou comparar o Chega com o PSD quando eles já ganham algum poder aí querer separá-los do querer separar o Chega da restante direita aí já é um atentado aos direitos individuais aos direitos políticos da direita que se quer associar ao Chega portanto até que ele se normalize é um atentado ao seu bom nome dizer que eles são associáveis quando eles querem associar já é um atentado às liberdades políticas deles dizer que é inaceitável que eles que eles se associem isto também para explicar uma das muitas razões pelas quais tal como a teoria das frentes a teoria do produtivo sanitário pode funcionar em situações muito ultra específicas mas em tantas outras falha redondamente como é o caso da política portuguesa o Chega nestas eleições consegue uma uma coisa que é usar os seus recursos de implantação local limitados para em numa série de locais muito específicos eleger vereadores e também deputados municipais o que tendo em conta o fetiche que a nossa imprensa tem com este partido vai lhes dar uma grande capacidade de mandar discurso para fora e discurso que depois entra pela restante política adentro e onde é que o Chega faz essa implantação? Faz essa implantação em locais que tenham uma ou mais para mim pela minha análise muito superficial destas características esmonia do PCP ou aqueles locais em que o PCP é a segunda força política estamos a falar de Margem Sul e Alentejo portanto ou esmonia PCP ou esmonia PS com PCP como segunda força política portanto o Chega implanta-se nestes locais se não a se combinar a substituir ou muitas vezes a substituir explicitamente portanto muitas vezes o próprio PSD ou algumas vezes o PSD nomeadamente acho que em Moura o PSD nem se chega ou não se chega a candidatar ou tem uma votação pequeníssima eu posso até confirmar para não estar a dizer nenhum disparate além disso locais em que existe esmonia do PCP portanto disputar a contra-esmonia ou a tentativa a tentativa incipiente que a direita ia fazendo a direita à direita do PS ia fazendo de disputar poder ao PCP nesses locais portanto esse é um do tipo de local que o Chega se afirma e para mim principalmente a tirar votos ao PSD locais que também têm alguma coincidência com esses de tradição taurina locais com tradição ligada à tauromaquia e locais em que existem isto vamos especificamente para o caso de Moura em que o anticiganismo o racismo em relação à população românea é especialmente destacado como questão social ao fazer esse ao vermos os sítios em que o Chega tem ou vereadores ou votações relevantes podemos perceber que uma destas coisas acontece e já estou a ver aqui Moura o PSD candidatou-se mas teve uma votação ridícula teve 4% quando anteriormente tinha quase 8% não tinha vereadores mas tinha quase 8% somando aqui com o CDS que na altura não estava junto podia ir até aos 10% o Chega atualmente tem 14% que obviamente não tira só o PSD tira também uma parte muito possivelmente o PS mas portanto este Chega nestes locais está muito provavelmente a tentar substituir a direita tradicional nos locais em que ela se demonstrou ineficiente a combater o comunismo entre aspas os partidos que tem comunista ou refilista no nome e portanto eles haverá uma altura em que possivelmente até se confrontaram mais intensamente com essas estruturas locais do PSD e CDS do que com as próprias estruturas da CDU e PS para exatamente decidirem quem é que de facto a partir daí é a oposição de direita nessas zonas ora se isto é uma estratégia que vai levar o Chega ao outro lado eu não sei mas que me parece um pouco mais do que simplesmente um partido que parecia que era muito mas afinal não é nada parece parece que há algo de estratégico na forma como estes vereadores estas votações estão distribuídas como os cursos de campanha foram distribuídos pelos diferentes locais para que um partido tão novo e com comparação de tão poucos votos eleja logo a partida 19 vereadores é porque as contas foram bem feitas as coisas foram bem estudadas a distribuição de recursos de campanha foi feita de maneira a chegar exatamente aos sítimos em que eles tinham essa possibilidade e provavelmente fizeram as leituras com os resultados que tiveram legislativas europeias e depois presidenciais de maneira a agora terem de facto pequenas bases eleitorais e burocráticas nessas zonas que lhes permitirão ter uma legitimidade que agora não têm e expandir essa legitimidade portanto o Chega está a aluguros entre esses dois fenómenos ou é de facto um balão que se esvaziou ou é um trabalho de distribuição estratégica de influência que está a começar e que pode ao longo das próximas autárquicas se expandir agora se os seus líderes locais e a própria liderança tem paciência para o que seria esse sucesso começando aqui demoraria muito tempo ao Chega ter a sua primeira câmara por exemplo ou ao Chega ter pela primeira vez vereadores em quase todos os distritos mas pode ser que eles estejam a apontar para isso como uma estratégia de longo prazo não tenho a certeza mas vejo isso como uma possibilidade principalmente esta questão deles estarem a disputar com uma direita que nunca conseguiu disputar estas hegemonias do PCP em alguns locais estarem exatamente a disputar esses locais para serem eles passarem a ser eles essa direita portanto o Chega neste momento para mim tem como um dos objetivos ser a direita no Alentejo e possivelmente na margem sul Obrigado eu por acaso também sinto alguma parte dessa tensão acho que por exemplo prevê bem quando foi a negociação do governo regional dos Açores em que tu percebes bem que há um momento em que um setor do Chega sobretudo na direcção nacional quer manter-se firme numa posição de nós não vamos negociar nós não vamos alinhar com o PSD nós somos antissistema nós somos uma alternativa de regime e de repente a base nos Açores diz não mas nós queremos nós queremos chegar a cargos nós queremos chegar a diretores disto a presidentes daquilo a responsáveis do resto e portanto a determinada altura o Chega é arrastado pela base eu acho que esse é um dos pontos sobretudo nas câmaras onde eles elegeram vereadores por onde o Chega vai provavelmente começar a debilitar que é aquelas pessoas veem-se num lugar de variação provavelmente veem-se num lugar de variação que lhes pode permitir resolver para trás ou para diante votações importantes pode pedir pelouros em troca disso esses pelouros podem permitir empregar os tios os primos enfim o típico nepotismo e a típica corrupção dos órgãos de poder local em Portugal e acho que vai ser por aí que vai começar a haver uma certa delicade do peculio que o Chega conseguiu acumular nas câmaras municipais mas enfim estou a especular passando agora ao nosso enfim último tema da nossa discussão de hoje falaremos então da esquerda falaremos do bloco de esquerda e do PCP que continuam os números estão inequívocos em queda o bloco de esquerda perde 33 mil votos em relação às últimas eleições autárquicas e perde dois terços dos seus vereadores tinha 12 passou a ter 4 o PCP perde 79 mil votos deixa de ter 6 câmaras municipais também portanto tem uma tem perdas simbolicamente relevantes no Val do Tejo perde Louros perde Amoita embora recupera algumas câmaras no Alentejo enfim a verdade é que no computo geral desce se todos nós nos lembramos em 2013 quando o PCP cruzou a barreira simbólica das 30 câmaras municipais coisa que já não fazia há muito tempo desta vez o PCP desceu da barreira simbólica das 20 câmaras municipais o que também não é um dado a negligenciar e portanto enfim à luz destes dados todos do que tem sido o sucesso ou o insucesso melhor dizendo eleitoral dos partidos de esquerda nos últimos anos eu voltando a começar pelo Hugo perguntava-lhe o que é que ele considera que explica o insucesso do chega disparado o insucesso do Bloco de Esquerda e o insucesso do PCP nestas eleições e enfim que relação é que isso pode ter eventualmente com a geringosa se é que tem se não tem se tem a ver também é um argumento que tem sido utilizado muito recentemente que tem a ver com as enfim com as mudanças na composição profilógica das pessoas que moram nestes conselhos por causa da gentrificação enfim redumindo o que é que tu achas que leva a esta péssima podemos chamar-lhe assim performance quer do PCP quer do Bloco nestas autárquias olha acho que é uma mistura disso tudo que tu acabaste por referir agora nos últimos segundos eu vou começar pelos dois conselhos pelo conselho onde eu vivo e pelo conselho do lado porque explicam algumas dessas coisas e eu tive durante alguns anos de militância ativa e fui fui candidato a um dos órgãos municipais aqui há uns anos quero começar por aí porque eu acho que isso explica em boa medida essa não explicar na totalidade naturalmente eu estava convidado se me perguntassem se não sei o que ia acontecer a opinião de as mãos no fogo em que como a Almada voltava para as mãos da CDU porque a gestão da coligação PSPSD liderada pela Inês de Paris foi quer dizer aquilo é aquilo é beyond ridiculous let's be honest só que depois primeiro vejo aquela escolha do PCP o que é que a senhora vive é Almada não é mas aquela coisa vamos teleportar a senhora ok ela já não se pode candidatar mais incitível portanto vamos pô-la em Almada mas será que o PCP não percebe que a senhora até pode viver em Almada mas que aquilo soa mal soa olha ela quer eles querem a tacho é tão óbvio é tão eu não sei é demasiado é confrangedor a perceber que como é que não pensaram nisto e depois eu só vi um dos debates da Almada que ele passou na RTP se foi na RTP ou se foi na RTP 3 não me recordo mas vi o debate a Inês de Medeiros foi má mas depois vi a prestação da Dores Meira e que ele foi confrangedor a única coisa que ela teve para dizer às pessoas daquele conselho foi eu fui autarca há 12 anos em Setúbal ganha sempre com a maioria absoluta as pessoas lá estão satisfeitas tenho uma equipa boa e é só e de ponto de fazer ali uma série de críticas às pessoas da Inês de Medeiros ela não teve nada a propor às pessoas da Almada nada não houve ali nada nada substância zero portanto nas últimas semanas eu comecei a achar que havia uma hipótese na verdade de Inês de Medeiros segurar a Câmara da Almada com um resultado muito parecido há 4 anos atrás porque se não me engano ela há 4 anos ganhou ali por uma margem ínfima portanto eu pensei que era isso que se ia repetir eu confesso que fiquei um pouco chocado com a diferença de 40 penso que foi 40% para o PS 30% para a Cédio se não me engano algo assim parecido uma diferença de quase 10% no Seixal a mesma coisa se me perguntasse há uns anos há uns 2 anos atrás eu diria que as coisas estavam sem caminhar para que a Cédio perdesse a Câmara aqui e a Câmara do Seixal eu achava mesmo que os Joaquim Santos e o Cédio iam perder a Câmara do Seixal para o PS da mesma forma porque pensei então espera lá então se aquela doida da Inês Mudeiros conseguiu ganhar ela nem sabia como acho que ela estava em choque em 2017 quando soube que tinha ganho a Almada ela claramente não estava à espera de ter ganho portanto se ela conseguiu ganhar a Almada em 2017 se a CDU e o Seixal vêm a perder sistematicamente a porcentagem de votação desde que lidera o Conselho desde os anos 70 então não seria ainda seria mais fácil para o PS o Seixal recuperar ganhar o Seixal também só que o problema é que o PS o Seixal é governado por um cacique que é um trauliteiro mafioso da pior espécie quem nunca jamais alguém compraria um carro em segunda mão como eu costumo dizer e portanto a CDU ganha novamente por demérito do PS não ganha por mérito próprio isso é mais do que óbvio o CDU tem mais de 1% tinha tido 36% em 2017 agora tem 37% aqui no Conselho do Seixal o PS se estagna nos linhas em torno dos 30 30-31% se não estou equivocado mas a CDU ganha por demérito daquela candidatura do PS que não inspira confiança nem a alguém que tenha saído mal a psiquiátrica a não ser que eu não queira votar na CDU obviamente o PSD fez aquela campanha como vocês viram fez a campanha do Chega que claro que não resultou porque em vez de porque reverteu em torno do Chega que eles as pessoas os reanças do Seixal preferiram votar no original do que na cópia porque o PSD do Seixal daquilo que eu me lembro o PSD é o PSD aquilo que nós sabemos que é mas muitas vezes as pessoas que lá estão nomeadamente nas autarquias há diferenças do ponto de vista de personalidade do ponto de vista de algumas ideias as pessoas muitas vezes acabam por militar nos partidos nomeadamente em algumas concilias por conveniência ou porque conhecem a pessoa X ou a pessoa I da família que lá estava deixaram-se lá ficar etc 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 eu sei que isto parece uma coisa quase desculpabilizadora infantilista mas a realidade é esta isto existe e eu vi muitas vezes algumas posturas do PSD do Seixal quase à esquerda do PS do Seixal que era uma coisa quase à Lucy Crazy como dizia a outra mas voltando à esquerda nomeadamente ao PCP ao Bloco de Esquerda é uma mistura daquilo que gostavas a dizer há pouco e que está relacionado com o que nós de que comentários é que estás a falar de que discussão é que estás a falar porque eu li há pouco há uma parte dessa discussão que é substancialmente está errada por um lado e está certa por outro que é como o PS em Lisboa limitou-se a aplicar o programa que a direita queria ter aplicado e portanto escorraçou da cidade de Lisboa muito daquilo que seria o seu potencial eleitorado para as periferias a norte e a sul a norte de Lisboa e depois do outro lado do Rio a sul do Tejo essas pessoas que foram morar para as periferias não foram votar necessariamente no PS essa é a parte em que eu discordo as pessoas que votavam no PS em Lisboa antes de tudo o que aconteceu na cidade de Lisboa e que foram viver para as periferias não passaram a votar no PS quando foram morar para as periferias é aí que eu discordo e também não acho que foram votar necessariamente na CDU e no Bloco de Esquerda algumas delas foram para aliás muitas delas foram muito claramente para a abstenção muitas destas pessoas são pessoas na casa dos 20 30 40 que estão simplesmente a marimbar-se e eu vejo isto todos os dias aqui onde eu vivo nas conversas de café nas conversas de ginásio nas pessoas que eu conheço portanto esse voto não foi transferido a Inês de Medeiros não ganhou ao contrário daquilo que eu li essa discussão a Inês de Medeiros não ganhou por causa disso a Inês de Medeiros ganha por demérito da candidatura da CDU porque em 2017 havia um cansaço e um desgaste da candidatura da CDU e no Seixal a CDU aguenta-se por demérito ou ao contrário aguenta-se por demérito da candidatura do PS que não tem ponta para onde se pega aquilo não relativamente aos conselhos que a CDU perde eu agora eu não faria um link direto apesar de haver ponto 5 eu não faria um link direto aquilo aconteceu ao Bloco de Esquerda o Bloco de Esquerda quando surgiu tinha duas opções ou assumia-se como uma vou ser um bocado mais cru ou assumia-se como uma alternativa mais radical digamos assim digamos a chamada esquerda radical ou então e sabendo que o PS estaria a fazer em Lisboa e não só aquilo que estaria a fazer ou então tentaria fazer tentaria aliás tentaria fazer aquilo que faz o que acaba por fazer tentar fazer muitas vezes ou então tentaria ocupar o espaço do PS e aí conseguir capilaridade autárquica olha olha cá está da mesma forma que o Chega acabou por ter alguma dessa implantação através nomeadamente a Sul do Tejo ocupando tentando ocupar aquilo que é o espaço da direita o Bloco de Esquerda poderia ter ocupado por essa estratégia em relação ao PS não o fez agora para mim é indubitável eu não tenho quaisquer dúvidas eu disse em 2015 as escolhas que foram feitas pelo PCP e pelo Bloco de Esquerda são responsáveis foram escolhas a pensar no curto e no médio prazo e não foram escolhas a pensar no longo prazo choca não choca isso no Bloco de Esquerda choca-me choca eu sei qual é que é o pensamento nomeadamente do Vila em relação ao PCP mas choca-me que o PCP não tenha tido essa visão do longo prazo quando fez essa escolha em 2015 ou seja que não tivesse a capacidade de antever que o resultado era este porque no curto prazo por exemplo no curto prazo o Bloco de Esquerda aguentou-se apesar de tudo não do ponto de vista autárquico ou não tem plantação mas teve se não me engano repetiu teve ali em torno dos 9% e tal 10% novamente nas europeias de 2019 e depois a seguir nas legislativas aguentou o tamanho da bancada parlamentar tenho dúvidas que consiga aguentá-lo não sei avaliar pelos resultados das autárquicas o Bloco de Esquerda passa de 12 vereadores que já não era muito para 4 vereadores sem contar com a Carla Castelo em Oeiras que era aquela independente apoiada pelo Bloco de Esquerda pelo livro e pelo Volte eu não tenho explicação para o porquê dessa coligação não me perguntem não faço ideia não estou por dentro estou desligado estou desligado das entranhas portanto não sei o porquê dessa coligação não sei qual é que é a ligação nem do Bloco de Esquerda nem do Livre nem do Volte em torno daquela senhora mas eu acho que existe uma óbvia ligação direta era mais do que óbvio se eu fosse uma pessoa se eu fosse uma pessoa maldosa Hugo desculpa se eu fosse uma pessoa maldosa Hugo eu diria que é porque eles são vizinhos de condomínio sim mas bem que eu sim também mas eu acho a ligação que se faz entre aquilo que o chão do Bloco de Esquerda do Orçamento de 2020 é tardio porque vamos pôr-nos no lugar do típico não existe uma típica pessoa que bota no Bloco de Esquerda porque o eleitorado do Bloco de Esquerda é flutuante é demasiado flutuante mas vamos tentar encontrar um personagem de típico que vote no Bloco de Esquerda e que muito provavelmente até será aliás maioritariamente era a apoiante da Jardim Gonsen então vocês votaram quatro orçamentos seguidos e agora de repente em plena pandemia que é aquele momento em que temos de estar todos dar as mãos e estar todos unidos e de repente vocês votam contra votam de um momento para o outro votam chumam o orçamento votam contra o orçamento mas isto é dissonante do ponto de vista de portanto para mim a debacle do Bloco de Esquerda tem que ver com a ausência de capacidade de implantação nas autarquias e não tem que ver com as escolhas que fez nos últimos quatro anos ou em 2017 ou em 2013 tem que com os vários posicionamentos nos vários municípios que se fazer ao longo dos anos e com com o foco que sistematicamente tem posto em Lisboa e com uma espécie de crença uma espécie de como se dizem psicologia é o elemento mágico que é se eu conseguir conquistar em Lisboa um vereador e se esse vereador conseguir os manuais escolares do 12º ano ou da escola primária ou já não sei como é que é os manuais escolares gratuitos não sei do que é se eu conseguir os manuais escolares gratuitos e se eu conseguir os espaços mensais co-subsidiados através dos impostos que não são gratuitos coisa de cima nenhuma e se eu conseguir as pequenas conquistas isso vai se refletir no resto do país vão olhar para nós para Lisboa e isso vai se refletir no país inteiro isso em psicologia chama-se o elemento mágico claro que o elemento mágico depois não tem adesão à realidade não é? e a realidade está à vista penso que em Lisboa eu vou ser sincero estou surpreendido como é que a candidatura de Lisboa conseguiu eleger um vereador e ter 6,8% eu pensei que depois do escândalo roubo escândalo barra decepção para o eleitorado típico de Lisboa depois do escândalo roubo pensei que fosse difícil o resultado que ainda conseguiram ter mas penso que terão conseguido à custa de algum eleitorado que não quis votar no Fernando Medina e que terá procurado outras alternativas e foi votar na candidatura do Bloco de Esquerda mas tem substancialmente que ver com as decisões que foram feitas pelas direções nacionais mais ou menos bem discutidas e consubstanciadas pelas bases isso agora depois isso depois é outra isso depois era outra discussão isso era outra meia hora de discussão mas tem necessariamente que ver com as decisões que foram tomadas em 2015 pelas direções de ambos os partidos não na totalidade eu penso no Bloco de Esquerda isso terá mais influência do que no caso do PCP eu acho que no caso do PCP tem mais que ver com e vou falar aqui pela Margem Sul onde o PCP tinha uma implantação bastante grande e de repente num espaço de 8, 12 anos perdeu quantas câmeras é que segura aqui na Margem Sul 4 ou 5 se não me engano Seixal Sezimbra voltou a recuperar Sezimbra Palmela também pronto meia dúzia de câmeras Setúbal também mas com resultados pífios comparativamente porque em cada debate em cada em cada autarquia do PCP o discurso do PCP aliás em primeiro lugar a gestão autárquica do PCP muitas vezes eu não encontro quaisquer diferenças entre a gestão autárquica do PCP ou de um PSD ou de um PS nas autarquias em que o PCP tem gerido não há diferenças do ponto de vista substancial pode haver algumas coisas pequenas aqui e ali mas na prática eu não vejo eu enquanto residente de um concelho gerido pelo PCP não vejo alterações substanciais em uma série de matérias não vou estar aqui a discorrer porque nunca mais sairíamos daqui e portanto as pessoas começam a pensar espera lá mas isto a evolução disto é uma coisa pífio a minha qualidade de vida é esta nesta e naquela matéria então olha vou votar no PS que é o que está ao lado olha que é o vizinho do lado eu penso eu penso que o desgaste o desgaste que a perda de câmaras do PCP talvez no Alentejo seja o mesmo fenómeno não sei dizer porque no Alentejo não estou tão por dentro agora nos arrabales de Lisboa quer a Norte quer a Sul do Tejo tem que ver com isto tem que ver com esta combinação de fatores de a composição demográfica mudou bastante o PCP eu acho que o PCP não percebeu ainda por exemplo que a classe trabalhadora que votava em si nos anos 80 até os anos 80 até os anos 90 não é igual à classe trabalhadora de hoje das nossas das nossas faixas etárias ou em torno uns 20, 30 até o início dos 40 tem uma percepção de vida e de qualidade de vida muito diferente daquilo que era a geração dos seus pais e dos seus avós e o PCP não faz essa leitura o PCP e a esquerda não fazem essa leitura o racismo a a a a a a a tem muito que ver com isso tem muito que ver com uma classe trabalhadora que acredita que não é muito mais do que aquilo que talvez os seus pais acreditavam que não eram porque eu costumo eu muitas vezes fazia esta brincadeira há uns anos atrás inclusive antes de ter tido militância partidária mas eu já fazia eu já fazia este este gozo que era a doutora Sandra e o doutor e o engenheiro Tiago que são netos da da Maria e do Manel que vieram lá de do êxodo rural de Valdaburra com uma mão à frente e outra atrás muitas vezes e que se implantaram aqui não são as mesmas ou seja os avós da doutora Sandra e do engenheiro Tiago que não é doutora coisa nenhuma obviamente mas que acredita que é e que anda fabulosa no seu SUV Cascai TDI híbrido whatever levar o Martim o Salvador e a Mariana e a Matilde ao colégio da Guadalupe da Conceição das escravas do coração de Jesus do caralho que é foda não são as mesmas pessoas que eram os seus avós e pais que vieram morar residir para estas zonas nos Arrabaldos de Lisboa nas décadas 60 e 70 e que durante muitas décadas votaram no PCP de forma massiva nestes conselhos não são as mesmas pessoas o PCP não sabe fazer esta leitura muitas destas pessoas ou abstêm-se ou votam no PS ou em forças reacionárias não votam no PCP porque acham que o PCP não tem nada a oferecer-lhes e porque observaram uma progressão muito lenta do ponto de vista da evolução ou melhor de perceção que não é necessariamente perceção real porque eu sei que é perceção mas de perceção de qualidade de vida tem uma perceção de uma evolução muito tímida e isso na minha perspectiva explica também o que é a queda do PCP com mais ou menos recuperação há 8 anos ou não sei o quê mas há sucessivamente um decréscimo da implantação autárquica do PCP nomeadamente nestas nas periferias a norte e a sul de Lisboa na minha perspectiva enquanto enquanto moradora de uma destas destas autarquias é uma mistura destes fatores todos a decisão de 2015 e de manutenção da mesma até aos dias de hoje agravou esse agravou esse estado de coisas do lado do bloco de esquerda exatamente a mesma coisa porque o lado do bloco de esquerda é uma espécie de é um elemento mágico eu ouvi coisas não em todas as não em todas as candidaturas naturalmente algumas mais competentes outras menos competentes mas ouvi algumas coisas um bocado em que fiquei dei por mim a pensar what the fuck e portanto pensei dei por mim a pensar mas porquê que uma pessoa daquele conselho vai querer votar ou naquela candidata do bloco de esquerda não foi em todos os casos mas dei por mim a pensar nisso e o resultado confirmou-se porque depois de ouvir alguns debates e aquilo exprimia-se e não saía grande coisa às vezes ou aquilo que saía não é aquilo que dizia não falava diretamente aquilo que eram as necessidades mas sentidas das pessoas do município comum em muitos desses conselhos estavam a falar de coisas em muitos dos debates autárquicos pôs-se aqui a um força de outras zonas sistematicamente os candidatos de todos todos os lados e dei por mim a ouvir sistematicamente discussões sobre coisas que dependem única e exclusivamente ou do Estado Central ou das CCDRs ou por exemplo no caso da Grande Lisboa que dependem única e exclusivamente da da autoridade da área metropolitana de Lisboa estavam sistematicamente a discutir coisas que não dependem deles e no caso do PCP tem agravante que o PCP sistematicamente eleição após eleição em praticamente todos os conselhos a tática do PCP é supomos nós que fizemos se foi bom supomos nós que fizemos se nós estamos há 30 anos para executar isto e se o problema existe há 30 anos isso é uma competência do Governo Central portanto isso foi o Governo Central que não previdenciou o terreno ou não facultou as verbas ou não assinou o despacho não sei do que e por isso o problema está há 35 anos por resolver porque é uma competência do Governo Central este é o discurso do PCP em todas as autarquias que lidera ou está a tentar recuperar relativamente a problemas que não resolve by default provavelmente teria muito mais coisas para dizer mas agora sim de repente o que me ocorre é isto vou deixar o resto para vocês que terão muito mais para dizer do que eu Obrigadíssimo eu faço exatamente a mesma pergunta ao Saúl quer dizer tendo em conta os resultados que pudemos ver da esquerda nestas eleições o que é que tu consideras que está na base desses resultados se são as tais questões demográficas se são as decisões de médio prazo de passado recente que foram tomadas se são outras decisões se são outros fatores enfim o que é que tu achas que leva a esta perda de 79 mil votos da CDU 33 mil votos do Bloco 2 terços dos vereadores do Bloco e 6 câmaras da CDU No caso da CDU eu acho que há alguns dos fenómenos que o Garçani já esteve a referir e mais alguns portanto a CDU estabeleceu na altura no Porto Preco estabeleceu aquele círculo autárquico tanto na margem sul como na periferia a norte de Lisboa como no Alentejo em que pelo menos em alguns desses locais muitos deles e durante algum tempo tinha uma forma de governação autárquica que era conhecida quase até de forma às vezes paternalista a reconhecê-lo em todo o país como sendo de uma forma exemplar ou melhor ou pelo menos diferente de governar essas autarquias e fazia-o também por causa dessa tal base eleitoral que existia à medida que essa base foi desaparecendo ou a forma como a classe trabalhadora existe em Portugal foi sendo tornada diferente a CDU progressivamente à medida que essas mudanças ultrapassam a CDU e o PCP vão perdendo câmaras às vezes progressivamente outras vezes com alguns rebounds como é o caso de 2013 a partir de 2013 voltámos a ter duas diminuições para 2017 e para 2021 agora porque não há desde aí em 2013 tivemos a decisão do PCP de endorcer a luta de rua contra a austeridade em 2017 tivemos as consequências como já foi referido de decisões políticas tanto do PCP como do Bloco de Esquerda mas ao longo desse tempo há também o PCP a não se adaptar às novas realidades que a sua suposta linha política deveria representar nomeadamente o que é que são as classes trabalhadoras hoje o que é que são mesmo dentro dos territórios ainda por eles geridos as populações mais carenciadas nomeadamente todo aquele medo de se de recrutar militar e mobilizar e depois governar em função de das pessoas dos bairros periféricos dos bairros sociais nomeadamente população racializada portanto o PCP nunca teve a capacidade ou sequer ou provavelmente a intenção de demobilizar essa população termos tanto imigrantes como pessoas que têm nacionalidade portuguesa portanto e isso tem as suas consequências portanto não os faz ganhar ou segurar muitos mais votos pelo que eles acham que faz e depois perdem também a dinâmica de classe que existiria nessas populações que poderia dar outro tipo de capacidade de luta ao PCP isso na questão do PCP e na questão principalmente talvez da Margem Sul do Alentejo há outros fenómenos principalmente como eu estava a dizer a evolução social de Portugal nessas específicamente dessas zonas em certa medida em alguns territórios ultrapassou a capacidade de reação política da CDU e com isso o PS foi ganhando hegemonia em muitos desses territórios nomeadamente tanto Margem Sul como o Alentejo quanto ao Bloco de Esquerda eu acho que é muito simples o Bloco de Esquerda foi ocupando o espaço que lhe era possível ocupar e que era veicado pelas outras forças políticas hegemónicas nos territórios quando a luta era pouco intensa a luta política dentro da política local quando a política local se intensifica o Bloco de Esquerda perde porque há polarização e há tendência para ir para as forças que elegem câmaras presidentes e não votar para eleger um vereador isso para mim é explicado pelo PRF portanto vem aí a bazuca os partidos sejam PS PSD e respectivas carangujolas como movimentos de cidadãos vindos do refugio de um desses dois ou dos dois para formar poder autárquico disputam diretamente as presidências e não é o Bloco de Esquerda que vai nesse contexto disputar um ou mais lugares de vereador essa é uma questão importante e é uma questão que eu vi no caso do território em que estou atualmente do Conselho de Torres Novas a existência de três forças políticas a disputarem diretamente a presidência portanto a carangujola do PSD da direita o PS e o movimento independente feito do refugio do PS portanto o PS partiu só meio essa discussão tripartida fez com que sobrasse muito pouco para o Bloco de Esquerda e esse tipo de intensificação terá acontecido em muitos mais outros fítios portanto as pessoas por caciquismo por mobilização eleitoral e não nos esqueçamos que quando estamos em eleições locais as pessoas vão é muito mais fácil às forças políticas que têm poder de facto chegar às pessoas e fazê-las votar numa ou noutra direção nomeadamente nestas alturas de intensificação da disputa local e portanto chegando aí temos esse fenómeno vou destacar um fenómeno que foi falado nas redes sociais relativamente ao PCP à CDU há uma vereadora eleita em Viena do Castelo uma coisa muito interessante que os habituais ativistas do Twitter da CDU vêm dizer e acho muito bem elogiar o facto dessa pessoa ter passado um e outro e mais mandatos muito tempo a defender a manutenção da água como bem público nesse território e que está esse ativismo sempre dizem pronto segundo essa descrição junto das pessoas tudo muito bem e não nunca da minha parte eu iria fazer uma minorização desse tipo de ativismo nomeadamente quando há objetivos extremamente palpáveis para alcançar nesse ativismo a questão é que nem a CDU nem o Bloco conseguem ter esse tipo de ativistas para todos os seus para todas as suas candidaturas acabamos por ter em muitas delas ou burocratas ou pessoas que sendo bem intencionadas não têm essa formação essa escola de mobilização de mobilização política essa formação essa capacidade e então o que é que acabamos por ter são pessoas que se dão ao trabalho de fazer parte de uma lista e está ainda para ser discutida a questão de o quão fácil ou difícil é na nossa muito democrática a democracia liberal é fazer uma lista fazer campanha fazer quanto é que isso está de facto ao alcance de toda a gente e isso tem que ser discutido até para percebermos que se calhar esta democracia liberal não é assim tão democrática como pensamos é muito mais liberal do que democrática e perceber exatamente isso que pode ser muito interessante que haja nestes partidos estes ativistas que porque fazem esse ativismo conseguem chegar a esses bons resultados eleitorais excepcionais para tendência no contexto de tendências negativas mas não há nem sequer a Liga da Justiça tem só super-homens portanto e não é possível não é possível a nenhum partido pelo menos os que existem atualmente ter só ativistas exemplares preparadíssimos para fazer seja desobediência civil seja mobilização de pessoas para manifestações e ao não terem o que fazem é simplesmente estarem presentes nestes ciclos eleitorais de 4 em 4 anos ou às vezes de um pouco menos conseguem até fazer um pouco mais de mobilização perto das eleições ou talvez não tão perto fazerem pagando antes mas este ativismo de proximidade se não for recuperado para a esquerda portuguesa será cooptado pela direita muito provavelmente ou deixará de existir e não só a esquerda parlamentar continuará esta tendência descendente como a política portuguesa muito mais do que já hoje estará a entrega aos tecnocráticos Obrigado Saúl Bom nós já temos um longo debate acerca das presidenciais das autárquicas eu agradeci a ambos a vossa participação e bom começava pelo Saúl para podermos concluir com o nosso convidado perguntando-lhe se tem considerações finais se tem alguma recomendação a fazer de alguma dica cultural enfim quais são as considerações finais que tem se tem alguma dica para os nossos ouvintes Quanto a considerações finais é na linha daquilo que estava a dizer se quando a esquerda tem este tipo de resultados é ao exemplo de pessoas que estão todo o ano a fazer ativismo que vão buscar as exceções então temos que pensar que é que não há mais pessoas assim na esquerda portuguesa atual nos partidos da esquerda parlamentar ou até fora dela Quanto a dicas culturais recomendar lembrar a todos que recomendar já que a série vai chegar a série fundação vai sair numa dessas plataformas capitalistas às quais não temos que dar dinheiro há outras maneiras de chegar a esses conteúdos mas recomendar que leiam pelo menos um livro da saga fundação do Asimov e se tiverem paciência também já que falamos de ficção científica do Dune para quem gosta de política para quem quer perceber um pouco num contexto ficcional como é que a política a grande política é descrita na ficção são duas sagas muito interessantes de ler e não é preciso ler todas basta um dos elementos de cada uma delas para ter uma percepção interessante e às vezes essas ficções são uma espécie de espelho distorcido sobre a nossa própria realidade é para isso que elas servem e podem servir para percebermos um pouco mais em que ponto é que estamos na política atual Mesma pergunta para o Hugo a quem agradeço novamente ter aceito o nosso convite quais são as considerações finais e se quiser apresentar algum projeto se nos quiser recomendar alguma série algum livro que esteja a ler força Considerações finais eu estava aqui estava a ouvir o Saúl e estava a pensar eu subscrevo aquilo que ele disse mas depois depois me a pensar naquilo que eu próprio disse talvez tenha sido também um bocado betes porque se é verdade que muitas vezes e agora pegando também no último tópico que tínhamos estado a debater se existe muitas vezes uma dissonância entre aquilo que é a superfície das muitas das bandeiras que são ou de muito aquilo que é invocado do lado do PCP ou muitas das bandeiras que são erguidas do lado do bloco de esquerda entre isso e depois aquilo que é a prática do ponto de vista de real contacto com algumas dessas que existe esse contacto pode existir só que depois não tem tradução do ponto de vista em primeiro lugar do ponto de vista de militância às vezes ou de forma sistemática e ao não ter tradução do ponto de vista de militância por exemplo no caso do PCP não é tão grave mas no caso do bloco que quer disso não se traduz do ponto de vista de militância que possa traduzir-se também por exemplo do ponto de vista de candidaturas autárquicas e uma parte dos resultados do bloco de forma sistemática não é? tem que ver com isso tem que ver com um problema de militância de fixação de militância e que tem que ver que está ligado a uma espécie de ao facto do discurso depois não ter o discurso que é apresentado em algumas situações estou em acordo em muitas questões na superfície mas depois quando mergulho é aí que eu nado acabo por nadar para o outro lado ao perceber-me quando vou contra algumas rochas ou quando vou encontrar alguns animais marinhos é aí que eu nado para o outro lado e depois não se traduz do ponto de vista de militância e depois existe uma dificuldade a dificuldade de implantação autárquica do bloco tem que ver com isso também tem que ver com essa dificuldade de fixação de militância e de capacidade de apresentar candidaturas de pessoas que estejam preparadas e quando digo preparadas não é do ponto de vista retórico ou de articulação retórica é do ponto de estarem preparadas com disponibilidade pessoal para para assumir essas candidaturas pronto queria apenas deixar essa nota relativamente a esse último ponto que tinha estado a discorrer eu não sou muito de fazer recomendações recomendações culturais é pronto é aqui que eu não eu pensei que eu não gosto da Clara Ferreira há muitas razões pelas quais eu não gosto da Clara Ferreira Alves não estou a brincar esta é a parte em que eu não não me assemelho com ela não tenho por hábito dar uma de ex-diretor de Casa Fernando Pessoa e recomendar livros ou seja o que for mas não não apenas estava a pensar agora quando fiz anos agora há poucos dias ofereceram-me a Sociedade de Espetáculo que eu já tinha na verdade já tinha lido na faculdade já tinha dado na faculdade agora ofereceram-me aqui uma edição da Antigna eu vou aproveitar para eu gosto muito de voltar a coisas que eu que eu dei nesses tempos porque gosto de voltar a por exemplo livros discos que eu vi ou que li há muitos anos e depois lê-los com os olhos ou com os ouvidos dos trinta e muitos e eu vou fazê-lo agora novamente com este livro para ver se a minha perceção agora é é diferente daquela que foi naquela altura muito bem bom mais uma vez agradecer teres aceito o nosso convite agradecer também ao Saúl enfim agradecer ao Saúl que é da casa mas em todo caso agradecer ter estado connosco eu não sei se este podcast vai para o ar a tempo do 28 de setembro espero que vá mas qualquer das formas se nos ouvirem no 28 de setembro ou depois nós temos um podcast que já fizemos sobre essa data que é uma data fundamental do pré que vão ouvi-lo e enfim o 28 de setembro espero que sirva de inspiração para todos nós para percebermos que podemos sempre resistir e que não está decidido quem é que ganha nós também conseguimos brandir derrotas à burguesia como brandimos nesse dia foi um prazer falar com todos vocês mais uma vez estamos no facebook estamos no instagram estamos no twitter e-mail com voiceurbanepodcast arroba gmail.com se nos quiserem deixar alguma mensagem alguma crítica enfim para dizerem que somos absolutamente espetaculares a fazer podcasts coisa que se calhar até é verdade ou não mas de qualquer forma enfim estamos à vossa disposição e foi um gosto falar para vocês e fazer este conteúdo para vocês muito boa noite e aí e aí